Vamos dar início ao nosso programa, normalmente, pelo menos estamos no Ether através dos 92 FM da Ciudadinha de Feirense. Daqui a pouco estaremos também em direto para todo o mundo através da internet, nas redes sociais. É uma situação que será resolvida já, já a seguir. Para já vamos ficar então no Ether durante uns momentos e chegaremos também à internet. Meus caros, boa noite a todos, bem-vindos ao estúdio, com um pequeno percalço, porque é a primeira vez que estou a fazer através deste software, mas entretanto chegaremos lá e estaremos com tudo, tudo, tudo online e tudo on fire. Bem-vindos a esta edição que marca então o nosso regresso aqui ao estúdio na 5 de outubro da Rádio Sintonia Feirense, a Praça da República que faz precisamente no próximo mês de março 23 anos de existência. Por cá já esteve durante algum tempo o Nuno, precisamente o Nuno Vieira, durante algum tempo. Temos as cadeiras todas invertidas, porque desde o início que foram chegando foram sentando da minha direita para a minha esquerda e onde estava o bloco está agora o PCP, onde estava o PCP está agora o bloco, onde estava o PS está agora o PP, onde estava o PS está o PST, onde estava o PST está o PS. Está tudo baralhado, meus caros. Vamos dar início até à sessão de hoje. A nossa ordem de trabalhos contempla precisamente na primeira questão, vamos falar das ceias e da proteção civil. A forma como a proteção civil de Santa Maria da Feira respondeu às ceias que fizeram-se sentir no Conselho nos últimos tempos. Vamos falar também da requalificação da rede viária. Inaugurações que foram surgindo, entretanto, maiormente na altura das fogaceiras. Estaremos próximos de eleições ou não? Certo é que tivemos algumas inaugurações no Conselho de Santa Maria da Feira. Vamos falar também das zonas industriais. Foram temas que foram propostos por nosso painel e para o final teremos essas notas finais. Meus caros, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu ia começar precisamente pelo primeiro tema, que é ceias proteção civil. Aliás, para referir também na parte inicial, que o nosso painel hoje é construído por Alexandra Souza, Eusébio Guimbar-Morim, Fortuoso Tomé, Eduardo Couto e Nuno Vieira, da minha esquerda, para a minha direita. É este precisamente o nosso... Não está a dar? Ainda não está a dar. Daqui a pouco vai dar. Não há problema. Nós temos uma pessoa do outro lado, a Filipa, faz milagres. A Filipa está nesta altura um pouco longe de cá, mas vai fazer milagres porque vai nos colocar online. Não há problema nenhum. Nesta altura estamos a gravar e amanhã vai ficar tudo direitinho. O Fortuoso não foi ver o Porto, mas está com um visual diferente. Está-se a preparar para ir para a liderança do CDS. Meus caros, boa noite. Vou falar precisamente sobre o primeiro tema, então as ceias, a proteção civil, a resposta. Eduardo Couto. Boa noite. Sentiu as ceias, contou a certeza em Fienges. Eu passei por Fienges no último sábado, andei por lá a caminhar nas Ribeiras. Mas ainda não encontrei lá aquelas piscinas, aquele parque aquático. Bem, eu acho que isso já é o início do parque aquático. Isso é um exemplo. Ah, o início do parque aquático. É um período experimentado. Os passadizos estão por esta altura. Os passadizos estão por esta altura com alguma água ali. Há alguma zona que está cortada. Normalmente aquela zona que vai dar ali já próximo de Lubão. Não é fácil. Mas consegue-se fazer grande parte dos passadizos. Desde aquela parte ali de Fienges até um pouco à frente, já na zona de Lubão. Já naquela parte quase nas Caldas de São Jorge. Aperta as bombas de gasolina, na estrada que vai de Fienges para as Caldas. Consegue-se fazer grande parte, uma parte considerável. Deu para fazer hora e meia de um lado ao outro. Claro. Tu tinhas-me feito uma pergunta em relação se eu tinha isso ao pé de casa. E por incrível que pareça, eu sou estudante universitário e durante a semana estou fora e vivo na rua Mouzinho da Silveira. Portanto, acho que a rua Mouzinho da Silveira, nas últimas semanas, teve mais água do que essa rua de Fienges. Dizer que, efetivamente, nós estamos já a atravessar um momento histórico, devido também às alterações climáticas, que leva a que estes fenómenos sejam muito mais... tenham uma frequência mais elevada. É certo que também temos um território que tem características, que é normal, onde hajam zonas pantanosas e hajam cheias, frequentes. Ou seja, as alterações climáticas não vêm trazer este tipo de fenómenos, vêm agravá-los e fazer com que eles tenham uma frequência maior. E é isso que nos deve preocupar. Eu acho que há uma necessidade de termos políticas públicas muito concretas e que os autarcas tenham, em coordenação com a Proteção Civil, as salvaguardas que devem ser feitas para evitar acidentes rodoviários, evitar problemas de maior dificuldade para as pessoas que vivem nestas zonas. E, acima de tudo, há aqui outras questões que se colocam agora e que se vão colocar a montante. Zonas que normalmente não tinham águas paradas, ou não haviam cheias, ou não entravam águas dentro das casas, começam a entrar. Isso acontece precisamente também pela falta de investimento nas águas poluviais que o Conselho tem. E aquelas que existem, muitas delas são arcaicas, foram pensadas de uma forma errada, foram feitas há muitos anos, a manutenção é escassa, as verbas destinadas para essa mesma manutenção são feitas às vezes à pressa. Algumas das requalificações da rede viária que também são realizadas não têm acautelado as questões como estas. Por exemplo, algo que aconteceu ali na zona das causas de São Jorge, ao colocarem um novo pavimento, sem removerem o pavimento que estava em baixo, criou-se problemas e teve-se que resolver o problema. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando não há um planeamento concreto, e quando o poder político local não se salvaguarda para evitar este tipo de cheias, os problemas agravam-se. A natureza é soberana, independentemente de qualquer pessoa que esteja a governar ou que esteja em frente de uma Câmara Municipal, a natureza manda sempre mais. Portanto, aqui o poder político tem a obrigação de se adaptar a estes fenómenos. E principalmente também ter aqui uma perspectiva de fiscalização e atenção em relação ao licenciamento à Câmara Municipal. Nem a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, nem qualquer outra Câmara Municipal no país, pode licenciar obras em zonas que sejam pantanosas. E, se o fizer, tem que acautelar aqui um conjunto de questões. Porque senão acontece aquilo que acontece em Espargo, por exemplo, que nasce água do chão, ninguém sabe porquê, mas toda a gente sabe o real motivo. Quer dizer, como é que se constrói uma escola numa zona pantanosa sem fazer o escoamento da água, sem ter uma obra que seja adjudicada, cumprida na sua totalidade pela empresa, que garanta que aquele território é adequado para ter uma escola. Neste momento temos uma escola com cerca de uma década com água a nascer do chão. Como é que isto não foi planeado? Uma escola completamente feita já numa perspectiva da descentralização de competências à época, no que diz respeito à educação básica, feita pela Câmara Municipal, com um contrato, pronto, que acho que merece ser analisado e que não foi cumprido, e agora estamos a correr atrás do prejuízo. Ou seja, o poder político tem que ter aqui uma atenção especializada para evitar este tipo de problemas. Muito bem. A opinião de Iván Couto em relação ao período que passámos? Aliás, agora sim. O Pedro de Iván Couto em relação ao período que nós passámos, relacionado com as cheias, a resposta também que foi sendo dada, ele fala um pouco mais de prevenção, de cuidados a ter em relação aos males que depois vão surgindo. Nuno Vieira, o que é que lhe pareceu? Boa noite. Boa noite. Eu sei que também mora ali perto do Ima. É verdade. O Ima está ali na encosta de sanguedo, não é? Aliás, exatamente, uma parte do Ima atravessa a preisia de sanguedo. Relativamente a esta questão das cheias... O Eduardo é que já migrou, já deixou sanguedo. Já deixou sanguedo. Já pensou noutros voos. Relativamente a esta questão das cheias, portanto, me parece que nós, no Conselho, embora tenhamos situações pontuais de problemas, não fomos muito afetados. Esta é a realidade. Embora haja aqui situações pontuais de problemas, problemas circunstanciais, relativamente à questão do porquê que isto acontece. E eu não vou dizer nada de novo, já todos nós sabemos. Está, de facto, uma construção desenfriada sem atender aquilo que eram os leitos das cheias, sem atender a ribeiras, entouba-se tudo. Não há o mínimo de cuidado, de respeitar aquilo que a natureza construiu. Porque nós falámos que, de facto, estamos perante alterações climáticas. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Mas não é menos verdade de que de x e x tempo estas coisas acontecem e se estas coisas acontecem temos que estar preparados para elas. E na construção que é feita não é tida em conta. Não é tida em conta a morfologia do terreno, não é tida em conta os percursos naturais naturais e normais da água e há razões pelas quais aliás, nós assistimos isso, não é? Nas grandes cidades onde os problemas foram mais graves acontece precisamente isto. Portanto, há uma densidade populacional mais elevada os problemas são maiores porque, de facto, está tudo entubado. Já não se vê os rios, já não se vê as ribeiras e quando acontecem estas coisas esses fatores extremos, não é? De queda de água acima daquilo que é normal acontecem estas coisas. A água tem que parar tem que ir parar a algum lado e, de facto, se aquilo que é o caminho da água está interrompido, está tapado com construção é normal que a água há de ter que entrar por algum lado ou, obviamente, entra pelas casas. No caso de Santa Maria da Feira que nos esteja a ver, portanto, nós temos temos aqui ali uma situação portanto, na estrada de Rimeão para Passos Brandão há ali uma lomba algursa ali numa ribeira que meia volta inclusive está ali um abatimento que neste período aquilo esteve era bastante difícil lá passar e, precisamente, estávamos ao lado de uma ribeira que também foi entubada e é normal que nesta altura aconteça isto. Estou-me também a recordar em Mosteirou junto à zona industrial também levou um problema portanto, um proprietário levantou terra e aquilo não possibilitou o escoamento da água e provocou lá um princípio de cheia e também na zona industrial de Mosteirou há uma ponte pedonal que está a cair portanto, a parte pedonal do passeio pedonal está a cair portanto, foi colocado por parte da proteção civil barreiras para impossibilitar a passagem o que é certo é que esta noite segundo informações que tive portanto, retiraram de várias barreiras portanto, estava há de facto um problema grave porque se alguém passar estava há um problema grave porque a todo momento pode cair portanto, acho que de facto a proteção civil deveria ter alguma cautela e resolver este problema e voltar a voltar se não há uma solução imediata para resolver o problema da ponte voltar a impossibilitar a passagem para que algo de grave não venha acontecer. Muito bem. Confortuoso. não sei se Fortuoso foi até lá abaixo à zona das Ribeiras de Fienges eu andei lá e o rio de facto o Ima vai com muita água aqueles terrenos são todos alegados o que é normal portanto, eu conheço aquela zona ali das Ribeiras de Fienges com o curso normal do rio tenho ali uns desviozinhos fui conhecer outra parte dos passadiços entrei numa das partes novas ali aquele erro que terá sido algum erro de projeto que agora acredito que posteriormente venha a ser feito porque quem vem do lado de Fienges na estrada que dá para Lobão na estrada nacional que vem da Feirense chega-se ao fim já ainda em Fienges na rua das Ribeiras do Ima que é assim que se chama do lado de Fienges e temos que andar uma parte na estrada que dá para Lobão sem nenhuma passadeira sem passadeira nem nada temos que andar lá e depois é que entrarmos novamente nos passadizos e depois fiz a parte nova dos passadizos até que chega-se a um ponto em que por uma questão de segurança aquilo está normal aquela zona aliás é uma zona de bastantes feitais é uma zona de lago uma coisa que eu me esqueci de referir é que com estas cheias vieram maus cheiros e espumas estranhas há relatos disso inclusive há fotografias portanto é um pouco preocupante e deve-nos fazer pensar o que é que se passa na etar se a limpeza está a ser feita como é suposto porque quando vem cheias e o cheiro vem com as cheias nunca é bom sinal exatamente frutoso boa noite Alexandre e colegas e muito queremos que estamos a ouvir e bem-vindos ao estúdio que de facto já está com saudades estar aqui no estúdio com colegas o frutuoso teve o cuidado de mudar o visual e tudo está em pleno está mais novo dois aninhos dois aninhos frutuoso são quase dois aninhos só dois não estávamos aqui no mínimo 15 eu digo desde que não estávamos isto todo porque frutuoso hoje de facto soube entender não reparar mas vão reparar daqui a pouco o frutuoso está mais novo muito mais novo amanhã reparam porque está a ser gravar para casa já me disser isso hoje que estou mais novo tenho um cumprimento aqui em especial o que é o meu querido amigo Eduardo um fianense dois fianenses fianes a contornar a controlar essas coisas não tenho um problema em dizer publicamente que gosto do Eduardo não a questões ideológicas nós conseguimos ter a capacidade de separar e separar separar bom basicamente o Eduardo o Eduardo e o Nuno praticamente já disseram tudo em relação à zona de fianes eu recordo-me quando eras miúdo e adorava passar por lá com a minha bicicleta sobre a água por isso aquilo é uma zona que houve sempre cheias em relação a estas situações que os colegas referiram obviamente quando o homem não respeita a natureza a natureza faz a sua justiça pode demorar algum tempo mas faz a sua justiça de facto aqui há algumas situações que é de conhecimento público que reaixos que foram entubados obviamente que depois das alterações climáticas tinha as costas largas e depois tem tudo questões alterações do clima quando recentemente quando houve esta polémica deixei-se bem à memória quando eu estive em Lisboa um dia que existia um museu e tinha lá fotos no início do século no qual as cheias havia não havia metros não havia nada e já havia as cheias como disse aqui os colegas quando se constroem em cima de leites e água obviamente que como já referi a natureza faz a sua justiça em relação a esta questão da escola de espargo acho que aquilo é além de ser construído numa zona nas centras de água ali é um erro de engenharia crasso penso eu apesar que eu não sou engenheiro mas penso que se o edifício fosse construído sobre estacas já não acontecia essa situação acho que isso é um erro de engenharia grosseiro penso eu que não estou a cometer nenhum erro crasso porque aquilo que eu li a água estava a nascer pelas paredes por isso o edifício está mesmo sobre 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 o terreno por isso é um erro escasso porque por acaso eu vivo próximo daquela zona e o prédio onde é que eu vivo está sobre estacas e nunca tive problemas na garagem enfim em relação aos outros pontos pá pronto é o que é foi uma oposta na construção mas respeitou a natureza e a natureza agora faz a sua justiça muito bem a opinião de portuoso Tomé Alessandra Sousa a relação a esta fase que no fundo acelou o país que fez causou alguns prejuízos no Conselho da Feira não terá sido assim tão grave como se fosse sentir em algumas zonas do país Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir se não as ver amanhã e aos colegas que estão aqui no painel connosco a noite Nelson sim efetivamente nós podemos considerar que houve outras zonas do país que tenham sido efetivamente mais mais atingidas e com uma maior gravidade isso não quer dizer que nós possamos desvalorizar aquilo que acontece no nosso território dado que as situações que vão acontecendo são problemáticas também já antigas e que estão devidamente identificadas especialmente em algumas zonas do nosso Conselho aqui parece-me que dada essa sinalização as equipas da proteção civil também já já respondem com uma maior celeridade no entanto o que me parece é que elas em algumas situações já não deveriam acontecer os colegas de painel já foram referindo referenciando algumas situações que deveriam estar acauteladas nomeadamente a questão dos licenciamentos e do planeamento dos edificados junto às linhas de água e zonas ribeirinhas e isto leva-me também à questão da fiscalização que tem que existir relativamente a estas questões de urbanismo porque em algumas situações sabemos que existem casas edificadas diversos nomeadamente de habitação que foram construídas em zonas ribeirinhas e que agora quando essas casas são inundadas vem impedir depois ajuda e culpabilizar até se calhar às vezes as autarquias porque ou porque não há manutenção ou porque os rios não estão bem portanto tem que haver também aqui uma questão quer de civismo por parte de quem constrói em zonas que não deveria quer também pela parte da fiscalização do urbanismo e portanto nestas situações acho que isto está devidamente identificado e que todos temos que de certa forma acatelar também todas estas situações há também zonas em que há abates de árvores que depois vão provocar muitas vezes com que as terras fiquem mais mais soltas e portanto isso também vai dificultar depois a manutenção e a limpeza de todas aquelas zonas portanto há aqui uma série de situações que quer a título individual de cada cidadão quer a título das instituições públicas que temos que acautelar para que realmente não cheguemos a ter situações como vimos no país outra situação que também que devemos acautelar é o respeito cívico pelas sinalizações portanto eu tive conhecimento também que em algumas zonas há sinalização portanto há a colocação de grades há as fitas e depois a população como vive naquela zona lembra-se de tirar e depois isso vai provocar depois problemas a outras pessoas que poderão perceber ou entender que o problema estará resolvido e depois os carros ficam lá no meio da água e depois é uma chatice porque depois não há quem seja responsabilizado por isso portanto há necessidade se calhar de operacionalizar bem o plano municipal que nós temos identificar bem as zonas críticas e o que é que temos que fazer com a devida antecedência antes de chegar o inverno e estas dificuldades climatéricas se calhar já que estamos na época das aplicações podermos ter aqui alguma aplicação que também que rapidamente dê para identificar estas zonas o que é que se vai fazer quando é que se vai fazer o tempo que vai demorar estas ações os custos quem é que é responsável provavelmente haverá necessidade de reforçar aqui os operacionais da proteção civil e depois se calhar seria bom que todos os feirenses conhecessem anualmente que zonas é que são mais problemáticas o que é que foi feito o que é que não foi se calhar um relatório anual sobre a proteção civil mais detalhado se calhar também seria seria importante mas acho que a nossa responsabilidade cívica individual em todas estas situações também é algo que nós devemos ter em conta e obviamente as responsabilidades dos autarcas acaba por ser também mais acrescida naquilo que é o bem público para que depois não tenhamos todos que sofrer com aquilo que não é feito Muito bem a opinião de Alexandra Sousa em relação a cheias que se fizeram sentir no Conselho de Santa Maria da Feira também em todo o país e a resposta que foi dada pela proteção civil falámos muito para já pela primeira opinião que tiveram todos de precaução de prevenção e de ter cuidado para prevenirmos os riscos que poderão vir se não tivermos esses cuidados José B. Guimarães Boa noite a todos eu neste ponto aqui eu acompanho aquilo que já foi sendo dito pelos meus antecessores e frisar o seguinte nós temos uma equipa da proteção civil que é composta não só apenas pelos funcionários da Câmara que estão a trabalhar neste setor mas é composta de uma equipa mais alargada os presentes junta e recordo-me que o meu presente junta nesta altura como houve o alerta do IPMA portanto eles estavam tiveram naquela noite em que se dizia que ia chover mesmo a sério eles portanto não pregaram o olho portanto tiveram efetivamente atentos a que há o mínimo sinal de algum ou algum auslenço ou alguma pessoa que eventualmente se sentisse fragilizado na sua posição por cheias ou até por quedas de árvores e tudo mais portanto eles acionarem logo esses mecanismos e isso apraz-me de alguma forma resistar que houve uma resposta pronta por parte da proteção civil quer a nível das juntas de freguesia quer a nível mesmo do pessoal que está afeto a este setor propriamente dito da proteção civil que deu uma resposta às situações de emergência portanto nós efetivamente não tivemos sinais de cheias tão que o melhor resultado de danos tão graves como aconteceu na cidade do Porto ou até mesmo em Gaia junto à zona Ribeirinha e mesmo ao VAR e tudo mais porque efetivamente também usamos de uma se calhar essa altura nós é que somos mais atingidos neste caso aqui concreto tivemos mas também recordo dessa prevenção e vocês se passavam do trajeto de casa até o meu escritório todos os dias passo por dois ou três zonas críticas que normalmente quando chove muito às cheias e estou a falar junto ali ao colegio de lá mas estou a falar por exemplo cá em cima naquela rotunda de São João de Verde logo a seguir à Corte de Saplai estou a falar naquela junto àquele moinho faz ali um atravessador uma pontezinha ali em Moure em Mosellos junto ao Fernando Camilo por exemplo e mesmo no Morado e o que é que se notou? que a proteção civil foi levantar as sarjetas aquelas tampas que normalmente às vezes entopicam as folhas a própria rotunda de lamas a rotunda de São João de Verde é isso que eu estou a dizer é isso que está levantado portanto levantaram levantaram já perspectivando que ia haver uma chuva portanto em maior quantidade tiveram isso agora há efetivamente os pontos críticos que nós estamos alguns eu já os falei aqui mas a proteção civil tem uma noção de que quando chove mesmo a sério aqueles pontos ali novamente a água sobe portanto nada a fazer a ribeira de Rio Maior e a muito mais há muito eu hoje por acaso estive num concelho que não é o nosso e há lá um ribeiro que eu sempre gostava com as pessoas que vivem lá que é em Sour e diziam isto é um ribeiro que eu nunca vi aquilo com água aquilo passia um rego e está cheio aquilo e até fiquei estrelado foi a primeira vez em sei quantos anos que passo lá por Sour que vejo o rio cheio de água e tudo mais portanto aqui houve esse cuidado tivemos também e bem o alerta do IPMAP que nos avisou olha que vai haver como agora também avisou em termos do frio não é portanto e deu condições para que realmente a proteção civil tomasse medidas preventivas o grave muitas vezes é quando estas coisas surgem e as pessoas não estão prevenidas em casa e depois as coisas acontecem porque mesmo eu tenho a certeza que as pessoas não é o meu caso mas para as pessoas que vivem numa zona de leite cheia ou que habitualmente está cheia sabendo disso cá já põe uma proteção junto às portas porque se vier cheia pelo menos a água não entrar a gente vê isso nos comerciantes em Águeda e tudo mais que já tomam medidas para que efetivamente evitar esse tipo agora há zonas críticas que eu penso que só se arrasarem com a construção estamos a falar de prédios alguns com mais de 100 anos e prédios com mais de 50 anos não estamos a falar de prédios construídos agora recentemente estamos a falar de prédios antigos que estão ali e que ou a Câmara Municipal toma uma posição de dizer assim senhor vamos botar os prédios abaixo iluminizam os proprietários e bota abaixo mas isso acho que era uma política que não estou a dizer que não possa ser cedida mas isto é implicaria um balúrdio para além de criar condições para realojar as pessoas estou a falar isto em termos de habitação as pessoas que vivem lá não estou a falar de prédios em alto estou a falar de prédios moradias pessoas que herdaram no centro da feira junto ao Cáster há casos assim e não só no centro no sítio do Cáster uma coisa que eu penso que vocês que acontecem ao bar também vocês penso que todos conhecem portanto a gente chama a chamada Tascua do Camilo ao fim da Alameda ao Fredericos aquilo chove não é muito chove um bocadinho a água passa logo acima portanto para evitar aquilo vai ter tudo lá sim porque aquilo apanha as águas é parte mais funda exatamente vai lá de prédios cai tudo ali tudo a parte mais alta de Mosellos de Vragada e tudo para tudo parar e portanto ou se volta aquelas casas abaixo e se cria ali condições de drenagem para se apanhar aquelas águas e alargar o rio uma das coisas que eu tenho sentido é o seguinte nós temos feito muitas estradas e autostradas no nosso concelho e depois o promotor das autostradas e das estradas o que é que faz? faz as valas laterais que conduzem as águas e depois normalmente conduzem para um rio um rio que esteja lá ao pé e o que acontece é que aquele rio estava talhado para receber talhadas águas caiam nos terrenos rústicos e depois escorriam para lá e agora nós temos as águas todas daquela zona toda impremiável que é são uma quantidade enorme que rebenta depois com as próprias paredes do próprio rio agora no porto foi da construção de há 28 pronto e aquela zona norte que nós temos do concelho nordeste do concelho de Canedo e tudo mais há 32 destruiu aquilo tudo e portanto há situações dessas que tem que depois lá está quando depois se sucede lá se vai chamar o promotor da obra e eles vão lá e dão um jeito e tal porque se resolve se é efetivamente emparadando o rio eventualmente alargando e tudo mais para que efetivamente a força da água não dê cabo dos próprios muros desta situação portanto há aqui um conjunto de situações que se tem que ver que é uma capacidade então em termos de drenagem porque hoje em dia também a nossa engenharia tem condições para melhorar e portanto essa questão que o Nuno falou há um bocadinho e até o Eduardo também falou da escola de que a água nasce por baixo hoje em dia há condições para fazer drenagem para apanhar aquela água e se calhar fazer-las portanto isso estava no projeto é porque eu não decidi executar e a Câmara não está feito pronto eu não sei essa situação mas o que eu quero dizer é que há coisas que têm solução há outras que não têm solução há outras que não têm solução é estar a casa abaixo ali eu penso que ninguém estará a pedir nem vocês o pedirem portanto em termos de demolir a escola tem-se a criar realmente condições para que vai custar quase o dólar mas seja o que quer dizer temos que ter condições para isso quando as pessoas também construíram lá eventualmente o terreno lá era mais barato portanto se calhar essa diferença faz todo sentido em investir agora eu relativamente a esta situação quero e eu penso que estão identificados o nosso Conselho e a Proteção Civil têm identificado as zonas cheias os pontos críticos mesmo há uma coisa que eu penso que o Conselho não tem feito e é um trabalho que não é fácil de fazer mas tem que ser feito que já há alguns anos que eu falo isto até com alguns anteriores responsáveis pelo ouro do planeamento é que por exemplo nós temos um Conselho que é atravessado por minas propriedades que são atravessadas por minas minas d'água em que serviriam em muitos tempos muita coisa até para rega e tudo mais e que essas minas estão abandonadas e algumas delas que é o pior estão atolhadas e o que faz não existe esse cadastro da mesma forma nós temos um cadastro das ruas não existe esse cadastro é tal prevenção que se fosse feita que tem que ser feita porque efetivamente eu já assisti na minha freguesia a casas que tiveram demolições parciais que abateram precisamente porque houve minas que foram obstruídas a água foi se acumulando ali ao longo dos anos e foi fazendo uma coisa que as fundações de repente ficaram loucas e a casa veio abaixo e portanto porquê? porque houve uma mina que foi obstruída a determinada altura e portanto enquanto não houver um rastreio destas minas e eventualmente saber se elas ainda estão a uso ou se não estão e condições porque uma zona industrial por exemplo como em Mosellas nós temos onde está junto à Anissi e ali outros a caixa eletrônica e tudo mais é uma zona que estava polvilhada de minas e eu sei que houve um proprietário que antes de construir teve esse cuidado de ver mina por mina desobstruir e inclusive empardar as minas para que pudesse construir e não tivesse no futuro problemas em termos de que um dia pudesse ter problemas nas construções que pivesse a fazer mas eu tenho quase a certeza que outros proprietários ao lado não tiveram esse cuidado e portanto construíram se a máquina ao fazer as escavações passou por uma mina alta aqui passa uma mina não sei o que isso está tão grande mas se a máquina ao escavar para fazer as fundações passou ao lado da mina a mina será tão obstruída e não se sabe nada e amanhã surge esse problema portanto acho que essa questão das minas das águas acho que é uma situação que deve preocupar os passados e temos de fazer um cadastro dessas minas e aquilo que eu espero e isso agora é um voto que faço e a confiança que eu terei que temos que ter todos é que é fácil e portanto eu congratulei-me pelo trabalho feito pela proteção civil na identificação dos sítios que causam que representam perigo para a circulação das pessoas e dos veículos principalmente estradas que pontos que aquilo há risco de ruína paredes suporte de terra que eventualmente também há risco de ruína isso está identificado são as tais fitinhas as tais grades que estão a fazer agora espera não estar dois ou três anos à espera que se faça as obras porque em algumas circunstâncias noutros tempos depois teve-se muito tempo eu sei que há todo um conjunto de situações ligadas à contratação pública que implica que a coisa não é feita no dia a seguir mas também não podemos estar à espera de finais de mandatos ou de tempos intermináveis para que as obras se façam penso que inclusive o próprio ao abrigo da própria segurança das pessoas o próprio setor da proteção civil terá condições para dentro da contratação pública agir repentinamente porque nós não podemos se uma ponta está em riscos de cair e que passam lá camiões e pessoas a pé estou a falar ali em Santa Maria mas que eu passo lá todos os dias não se pode estar à espera que aquilo venha a cair mesmo e portanto tem ali umas fitinhas ali a segurar para as pessoas não caírem lá para o Ribeiro não sei das quantas que a própria gado até já saiu que aquilo tinha mais gado de um lado e do outro dia há uma que já foi com o torrente da própria água que levou essa gado de ferro portanto para receber o grau de força da água ali e sabendo nós inclusive a Ribeiro de Maior estava bem cheia mesmo mas aquela zona ali inclusive nós temos ali eu penso que também agravou quando eu falei um bocadinho disto agravou com aquela estrada que liga à estrada nova que fizeram do eixo das cortiças que desce acumula água apanha mais água aquilo com certeza aquilo vai cair ali a água toda e portanto aquilo que já havia muita água que vinha dolorosa por aí fora agora aumentou muito mais próximo da entrada para o 5 Cor que até ficaram lá umas grades não sei se o José viu reparou de proteção porque houve terra que caiu para a via estruturante ali e é essa situação que estou a falar e essa zona que eu falava também o abate de árvores foi muito grande e chamou-se a atenção para isso no domingo de manhã estava lá um carro da proteção civil eu passei lá e vi um carro da proteção civil e passado um bocadinho tornei a passar lá e já estavam grátis sim isso é por isso que eu digo foram rápidos nesse aspecto foi aquilo que eu falei falei no próprio presidente de junta de Mosellos porque sei que aconteceu que falei com outro pessoal mas tenha certeza que todos os outros também estiveram aquela noite sem dormir com o telefone ligado só para um problema estavam logo em cima do conselho eu sei que por exemplo os próprios funcionários da junta de presidência de Mosellos nesse dia estavam do plantão que era precisamente à noite à hora que fosse surgiu-se um problema com alguém com problemas de água em casa que as pessoas iam acudir e se houvesse essa situação foi prevenida e portanto houve agora faço votos é que efetivamente essas situações críticas aquilo que for recuperável que tiver que ser recuperado não vamos esperar agora um ano ou dois porque se não quer dizer tornam-se as obras de Santa Ingracia e que não se pretende e era isso que tinha a dizer sobre a questão das cheias e deste mal tempo que passou eu não acredito nas alterações climáticas climáticas neste nível portanto eu acho as coisas que acompanho isto choveu sempre isto choveu pode-se choveu sempre agora há situações que chove mais é normal que chove mais no verão no inverno que no verão não é a primeira vez que é cheia mas cheias a verem com mais com a frequência que têm surgido por Portugal e pelo mundo isso sim é que é a primeira vez a forma como chove drasticamente durante tantos períodos Eduardo eu ainda já não estou acompanhando mas há um período mais curto está mais concentrado porque os terrenos não conseguem de certa forma e não é uma questão de acreditar ou não é ciência há quem acredite que o sol está no centro há quem acredite que não ou seja há várias teorias a ciência é mesmo assim o que os dados indicam é que está cada vez pior e se está cada vez pior é preciso cada vez mais respostas não se pode ter as respostas do passado com contextos diferentes preparar tudo para que não aconteçam as falsas e há outra coisa quer dizer o facto de nós termos a maior parte dos terrenos rústicos portanto os campos de cultivo abandonados ou a servir de pasto para os cavalos que é o que eu vejo agora é cavalos agora às vezes vir algumas ovelhas e tal mas houve uma altura que era só cavalos também não ajuda muitas vezes naquele terreno só vejo cavalos e ovelhas por acaso eu fico encantado já porque de vez em quando vejo eles a correr mas havia umas cabras para ir para os terrenos é sim isso era chapadoras isso era chapadoras um projeto inovador as cabras chapadoras câmara municipal para já inovação essas cabras essas cabras a esta altura eram alguns dentro de algum forno se tiveram passaram por algum forno era área pública então se foi a câmara que as colocou lá foi notícia de igual nacional o problema das cabras é que de vez em quando aparecem uns lobos mal agora se vão as cabras foram os lobos maus é os lobos maus isto também era fiéis de lobo mau lembra isto é sim isto é simples lobo mau e fiéis não te lembra a nossa altura não era o meu tempo foi há muitos anos isto foi o Eduardo nessa altura não usava fraldas não usava fraldas nem andava nem andava nem andava já tem para 30 anos eu? não estou a dizer que isso é 30 anos 30 sim 30 anos o Eduardo nunca ouviu falar no leolé a bicancel ele passa lá não a bicancel eu já ouvi falar a bicancel sim porque está ali um edifício mas a César Palace nunca ouviu-se falar e eu ainda apanhei a bicancel aberta ainda apanhei a bicancel aberta já ouvi-se falar na César Palace? não não mas se calhar já ouviu falar de mais festas que vocês também agora não ouvem sim agora não é melhor não comparar é melhor não comparar é melhor não comparar senão ficamos mal vocês também conhecem a semáfora e eu ainda não a conheço quer dizer já podem conhecer se quiserem eu ainda não conheço de fora ainda não sou também só de fora mas não fica mal também lhe há saber dançar quem souber dançar claro meus caros vamos para todos nós temos nós temos nós temos nós temos temos para para debater e hoje que o Furtuoso está diferente e agora o Furtuoso está na internet o Furtuoso está 20 anos mais novo dois anos o Furtuoso hoje nos tem condições estou com problemas aqui na garganta o Furtuoso o Furtuoso regressou aos tempos do lobo mau é verdade o Furtuoso era o lobo mal de fiães o Furtuoso há muitos anos era o lobo mal de fiães 3-1 no 3-0 Portugal no 3-0 como é que ia perguntar o árbitro como é que esteve vamos não podes falar a bola vá embora vá embora então meus caros já falámos no primeiro tema da nossa ordem de trabalho vamos falar sobre a requalificação da rede viária inaugurações na última semana para a altura das fogaceiras fiquem com a percepção de que estaríamos quase a chegar às eleições foram várias aparições públicas do seu presidente do seu ministro presidente em São João de Beres em São João de Beres Lámas Passos de Bandão Rio Meão também Lámas também uma outra inauguração onde é que foi São João de Beres São João de Beres foi nas Eiras não na Quinto do Arieiro aliás na Quinto do Arieiro mas há uma outra inauguração depois a seguir foi também em Lámas Passos de Bandão Rio Meão há uma outra inauguração por essa altura e hoje contávamos ter aqui o seu presidente o seu vice-presidente também pelo menos para a inauguração o regresso da Praça da República ao estúdio e não tivemos foi algo que falhou falhou alguma coisa falhou ou outro o Mário Jorge podia vir aqui matar a saudade dos velhos tempos não é? portanto um ao outro o Emílio Sousa também esteve cá podia nos contemplar com esta ainda não é presidente nem vice-presidente não, mas podia ser alguém, algum vereador o Emílio Sousa também esteve cá Alexandre o Emílio Sousa esteve cá mas o mais recente foi o antes do Mário Jorge esteve cá o Emílio Sousa e muito bem o Mário Jorge era presidente era de Júnior aliás mas agora é vereador o Emílio Sousa não chegou a estar aqui com o Nuno não esteve o Mário Jorge o Mário Jorge sim o Emílio Sousa devia estar talvez no tempo do Anteiro do Anteiro ainda com o Anteiro exato o Emílio Sousa esteve cá com o Anteiro precisamente já são muitos aninhos já são muitos aninhos de Praça da República a reconfiguração de rede viária Alexandra bem tu já nos fostes tirando aqui algumas ideias daquilo que nós íamos comentar eu não tirei ideias mas eu recebi propostas eu recebi propostas de temas porque isto é assim para que os ouvintes saibam os temas são propostos pelos elementos do painel neste caso o Nuno e o Eduardo não propuseram temas porque eu tive que andar atrás deles para eles virem para o programa veio mesmo atrás de mim dado que os elementos estava com medo ou seja dos três elementos foi uma questão de negociação do valor dos três elementos que estão aqui mais o Paulo e o Renato não foram vocês dois que propuseram foram os outros cinco dos outros cinco alguém propôs estes temas mas quem foi só eu é que sei calha a Alexandra começaram a falar sobre este tema Alexandra e já estamos no Facebook já? já estamos a dar? já estamos no Facebook já que bem que bem do Comitê Central já comunicaram ao Nuno muito bem para a Sobermelha para a Moscou neste caso não foi do Comitê Central foi do Pequeno Comitê muito bem Pequenos e Grandes e Central para falar no Pequeno Comitê darmos parabéns ao Ricardo ao Ricardo Sousa que foi pai ah pois é parabéns ao Ricardo sim senhora tudo bem tinha deixado para a nota final contribui para o Nelson é um corte contribui para o aumento da taxa de natalidade e vai receber um subsídio da Câmara hoje é verdade é pena que eles estejam atrasados mas vai receber agora estou a ver porque é que o Ricardo agora estou a perceber porque é que o Ricardo não criticou essa medida do Emílio Sousa claro ele já andava a trabalhar para isso ele já estava a contar com isto e aliás vamos pensar agora que o Ricardo agora está nasceu agora não é? um menino entretanto vem outro depois vem outro porque o menino tem uma particular eu vi fotografias do menino o Eduardo não viu o Nuno não viu mas nós já vimos nós já vimos aqui a esquerda radical não é hipótese não vocês ainda não estavam não estavam não sejam maus nós já vimos as fotografias do novo jovem do PCP e posso lhes dizer que ele tem a mão direita com um gesto esquisito e a mão esquerda preparada para pegar na foice e o martelo não ele com a mão direita disse foices todos a vocês ai não fales nisso que eu ouvi umas anedotas a propósito desses partidos muito engraçadas muito bem a requalificação da rede viária e as inaugurações que é mais propriamente isso é efetivamente a requalificação da rede viária já vamos na décima não sei quantos exatamente é a décima fase e estas fases já é décima esta obra ainda está penso que contemplada na décima fase e portanto isto são muitas fases para as estradas que nós temos e para a rede viária que temos chama-se planeamento e efetivamente planeamento ou falta dele não é isso são perspetivas e portanto mas o mais o que mais nos parece efetivamente é mesmo que estamos em alturas de eleições ou então que temos que criar motivos para que alguns elementos possam possam aparecer para a fotografia e portanto existem aqui uma série de inaugurações e depois até se encontram motivos para que seja feita nesta altura na altura das fogaceiras como marco da união que demonstrou ser aquela obra nomeadamente a Rua da Mata efetivamente é de reforçar esta necessidade da união entre as várias freguesias que tenham território em comum isto realmente vem já de executivos anteriores e portanto neste momento os executivos que estão em funções foram fazer a inauguração da rua porque ela finalizou agora mas não nos podemos esquecer de que existe realmente existiu aqui algum trabalho dos mandatos anteriores e que mais uma vez prova que isto demora muito 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 tempo para que realmente se concretize e que esta obra que era necessária há imenso tempo passou sensivelmente por três presidentes de junta que ao longo destes anos foram reivindicadas esta obra de extrema necessidade e que só agora foi efetivamente concluída o que nos leva a perguntar porquê e o planeamento que realmente demora demora muito tempo deixar aqui a nota e reforçar mais uma vez a necessidade realmente quando estamos a falar em rede viária e segundo a notícia esta obra foi teve em conta todas estas situações e que realmente esse planeamento continua a existir se se comprovar que realmente tudo foi feito conforme o que ali foi dito e que se tenha sido salvaguardada efetivamente estas questões também de saneamento de escoamento de águas e que esta obra que foi feita a questão também que falamos aqui várias vezes dos serviços que muitas vezes são necessários e que quando a obra passa depois a seguir vão levantar outra vez o piso para colocar lá outras infraestruturas esperemos que não seja o caso porque a população esteve há algum tempo com aquela estrada fechada e portanto que não seja como outras que agora depois de pronta vem a ter que ser novamente levantados levantado o betuminoso para infelizmente é um erro que vai para outras acontecer porque depois é a televisão por cabo é o gás é o saneamento são jogos pluviais é tudo que depois levanta-se aqui para sabermos uma coisa que está muito grave há uma coisa que está muito grave nesta altura ou seja havia estruturante espargo Passos Brandão depois de passar à rotunda de Lusoparque e vindo em sentido ao Europarque andaram a fazer um corte para colocar qualquer coisa terá sido gás não sei na própria estrada aquilo abateu com a forma depois de terem colocado a ciclovia tiveram que ir às vermas mesmo quase e neste momento eu passo lá todos os dias e não sei se o José passa lá eu ao passar lá se for normal está na via aquilo abateu e está um perigo aquela estrada por ali abaixo está abatida colocaram lá em baixo agora um controlador de velocidade só para as pessoas verem a velocidade que vem mas mais acima está um perigo está mesmo um perigo sendo que mesmo junto à rotunda quem sai do acesso lá a 29 também tiraram de lá o separador central mas nunca mais taparam em condições aqueles buracos aquilo continua um caos e as abelhinhas vão desaparecendo aos poucos dali daquela estrada ainda bem eu já consegui arrumar com uma abelhinha mas também conseguiram me furar um pneu azar vai dar sorte Alexandre peço desculpa por interrupção não não já tinha já estava já estava mesmo a finalizar portanto é mesmo que estas obras acabam por ser também um motivo para para aparecerem não é e portanto vamos continuar a assistir a este tipo de inaugurações provavelmente mas que nada contra as inaugurações desde que a requalificação da rede viária tenha em conta também todas estas condicionantes que são necessário ter em conta e que todas consigam a partir daqui usufruir destas destas benesses portanto obras bem feitas inaugurações a seguir sobre essa situação eu lembro-me algo que foi dito aqui há uma das coisas que eu tenho é uma memória incrível e consigo saber lembrar-me das coisas uma vez dizia o Antero estava aqui eu falava precisamente sobre algo que há pouco o Eduardo falou o Eduardo disse que eles comem criancinhas ao pequeno almoço e uma vez o Ricardo Cartoso disse isso há muitos anos aqui e o Antero disse isso ao Antero a propósito dessa situação mas eu lembro-me que o atual vereador Mário Jorge Reis e o Furtuoso Tomé estava aqui julgueu vai-se lembrar disso acho que o Nuno não estava aqui nessa altura ele disse aqui que em Rimeão ele disse a Câmara eu falei com a Câmara para tratar de fazer resolver as águas poluviais porque eu tinha que avançar com as obras na estrada que era a fase de requalificação em Rimeão a Câmara não avançou não quis fazer nada com as águas poluviais e eu disse opá eu dou a mão de obra dê-me um material certo é que eu fui buscar o material e avancei com a situação das águas poluviais porque não ia deixar as águas poluviais para fazer mais tarde queria preparar tudo na estrada e ele pensou dessa forma ou seja se fosse o liberador das obras públicas provavelmente teríamos águas poluviais em todas as estradas será essa a situação? não sei sim isso tem a ver efetivamente com a postura isso obviamente tem a ver com a postura o contrato não é cumprido com a postura dos presidentes de junta uns são mais proativos outros são menos e portanto temos aqui algumas questões que também podemos vou voltar a perguntar o porquê de só agora portanto se calhar a ligação entre a Câmara e estas freguesias poderão estar melhores não sei mas o que tem acontecido é que realmente existem determinados sítios em que existiam obras e nomeadamente problemas de rede viária que até aqui não eram resolvidas e agora estão a ser resolvidas portanto tardam bem a más horas mas ainda bem que estão a ser bem feitas é o senhor vereador das obras públicas que está a dar seguimento podemos ver por esse ponto de vista poderemos o senhor vereador das obras públicas está a dar seguimento poderemos ver isso por esse prisma também a ambição política é grande e portanto temos que ter inaugurações e temos que ter aqui uma série de coisas que temos que provar as obras do Conselho da Feira estão a ser mais rápidas o senhor vereador está a funcionar porque quer ser presidente da Câmara é isso que está a querer dizer ou quer ser candidato à Câmara obviamente sim claramente eu deduzi das suas palavras tu deduzes muito bem mas eu não tenho medo de as dizer obviamente que alguém que tem uma ambição de ser presidente de Câmara tem que agora ao longo destes três anos mostrar que vai ter que fazer obra vai fazer obra e portanto obras inaugurações a equipa da imagem a trabalhar bem portanto isto vai dar aqui um bom coquetel vamos ver se convence os referências ou mau se calhar o demasiado esforço cai em saco roto muito bem pode ficar cansado quando chegar a altura Eusébio Pimbramorim em relação a estas inaugurações eu ouvi um comentário do Eusébio na página do município ele conta tudo eu consigo não foi a propósito disto eu consigo ir ver estas coisas todas a propósito das inaugurações o Eusébio dizia que provavelmente como é que era o gabinete de comunicação esqueceu-se de informar o senhor ex-vereador para estar presente na inauguração da via Lamas Passos Brandão Rimeão conhecida ou chamada de Rua da Mata precisamente foi isso que o Eusébio escreveu não foi? Foi isso que eu escrevi e disse e acho que as pessoas leram e percebem perfeitamente só esclarecer e pode às vezes os que não veram esse meu comentário é o seguinte aquilo que se lê eu não estou presente na cerimónia mas o que se lê quer no site da Câmara quer mesmo nas notícias que sejam nos jornais é que o senhor presidente no âmbito das comunicações das financeiras e o espírito de ferência e a entreajuda entre as freguesias decidiram inaugurar fazer esta inauguração neste período penso que todos nós acompanhamos mais ou menos a vida aqui no nosso município e eu lembro-me que já tem aparecido também fotografias no Facebook penso eu 15 dias antes de uma coisa com o nosso vereador dos espaços dos jardins e ambiente com os jardineiros que estão bem lá a fazer a plantar os espaços verdes que eles consideram daquele bocadinho então está lá uma coisa eu vou ressalvar gostei muito mas gostei mesmo muito de chegar a Santa Maria da Feira no dia 19 de dezembro eu gosto de ter a volta pela cidade e tal e chegar a uma rotonda e ver lá tulipas lindas mas estavam mesmo bonitas a sério não sei se algumas depois entretanto desapareceram começaram de ver andaram a tirar relva há uns anos essas coisas todas mas isso é uma questão de civismo isso é uma questão de civismo eu fico contente quando chega uma terra e a terra está embelezada não é? com flores e tudo isso seja o nosso conceito seja fora do nosso conceito portanto isso como nós também gostamos das nossas próprias casas também ter as coisas bem cuidadas e tratadas o meu comentário foi com isto quer dizer eu achei de alguma forma um bocadinho e aquilo que eu já disse já uma vez referi quando foi permitido fazer um comentário na última entrevista do nosso presidente de câmara aqui nesta rádio em que eu questionei precisamente sobre isso se tinha sido um meio esquecimento ou se efetivamente havia algum algum objetivo nessas nessas nesses comportamentos em que via-se um determinado pagamento relativamente ao antigo vereador do planeamento e atual deputado da nação e aquilo que o senhor presidente na altura disse aqui aos microfones da rádio na altura não foi o microfone da rádio foi em casa que ele estava em casa com nós a dar a sua entrevista foi de que ele não domina isso que isso é o departamento do lado da comunicação que faz os convites aliás a propósito no comentário o Eusébio referiu mesmo o nome exatamente já me estou a lembrar e tem a ver com isso quer dizer eu normalmente eu ponho os nomes às coisas não ando aqui com o subterfúgio e fiquei de alguma forma eu não tenho que ser advogado das pessoas mas não gosto de ver esse tipo de situações acho que se as pessoas não gostam de treinar da pessoa ou se não gostam de treinar de forma como se comporta politicamente ou isto ou aquilo a gente deve dizer abertamente eu quando concordo com o Eduardo ou com o Nuno não sei das quantas digo e pronto eu fico com a minha verdade e as outras ficam com outra verdade e não faz disso mais pessoas nem melhores pessoas o facto de a gente não estarmos de acordo com o dinheiro quando há questões pessoais também isso temos que ultrapassar na política e o que eu não gostei de ver foi publicado no site da Câmara Municipal e publicado na página do Facebook que terá sido eventualmente nas palavras que o Sr. Presidente da Câmara usou naquela altura de que efetivamente até nesse espírito de comunhão que tinham sido convidados os anteriores autarcas e efetivamente eu vi lá os anteriores Presidentes de Junta com exceção do anterior Presidente de Junta de Passos Rendão porque eu não sei se não aparece na fotografia ou se eventualmente até não pôde ir com alguma razão mas vi o anterior Presidente da Junta de Santa Maria de Lamas e vi o anterior Presidente da Junta de Rimião que estava lá que portanto era vereador também estava lá mas estava lá e faz-se a referência de que aquela obra tinha sido dirigida e tudo mais pelo Sr. Vice-Presidente e atual vereador do planeamento quando nós sabemos até das próprias palavras dele que aquilo vem do planeamento daquela obra as negociações com os proprietários e tudo mais foi feito no anterior mandato e eu não percebo porque é que se convida os anteriores Presidentes de Junta e não se convida o anterior vereador que neste momento inclusive é deputado da nação se nós queremos dar essa índice se queremos dar o espírito de unidade e tudo mais eu não percebo dentro do meu partido e aqui não estamos a falar do partido que é do meu partido mas temos de tratar isto em termos institucionais porque é que não se convidou o anterior vereador do planeamento que esteve a negociar aquela situação que não foi convidado porque quando faço o comentário eu tive o cuidado de telefonar à pessoa em causa e a perguntar se eu tinha sido convidado porque eu tinha sido convidado e não estava lá presente e eu não gosto de fazer figuras curiosamente ele disse não, nunca fui convidado mas só para agora já aproveitar este tempo de antena e fazer o seguinte que depois fiquei a saber que eu não estive presente por razões profissionais não estive presente no cortejo cívico das das regaceiras e também me transmitiram depois que é uma não é delicadeza até estou metendo legalidades legalidades neste sentido de não ligarem às precedências em termos de protocolo de Estado porque efetivamente puseram os senhores deputados os senhores deputados neste caso a deputada eleita pelo PS e o deputado eleito pelo PSD puseram os seus deputados num local que não era o condizente com a sua aquilo que estava a representar a Assembleia da República porque puseram atrás dos seus presidentes de junto ou junto com os seus presidentes de junto atrás dos vereadores e em termos de protocolo quem não souber que vai ver que está publicado em lei do Diário da República e que o digam e a informação que penso que transmitiram foi que esses senhores deputados não estavam lá como deputados estavam lá a título pessoal por amor de Deus mas quer dizer a pessoa agora tira o casaco e está na rua uma vez é deputada outras vezes é o engenheiro ou o professor António Topo ou no caso da Suzana deputada do PS eu acho e tanto mais só fazer isto aqui e mais e mais tanto quanto me transmitiram inclusive os seus deputados todos os seus deputados eleitos pelo distrito de Aveiro foram convidados portanto e eles não estavam lá a título pessoal porque os deputados foram todos convidados os deputados do distrito de Aveiro eleitos do distrito de Aveiro e portanto que eu saiba também houve deputados eleitos pelo eu não sei se neste caso do PCP mas houve vários não no PCP nem no Bloco pronto mas houve vários não é só aquilo convidaram todos por acaso só vieram os da feira que é normal também não estou a ver os deputados mas podiam vir deputados por exemplo que tenham sido porque Aveiro é o distrito não estão aqui mas outros deputados que tenham até residência cá que tivessem estado ora o que eu não aceito é que se use efetivamente as redes sociais e tudo mais para promover eu não estou contra que se promovam ora não se tenha que apagar da fotografia quem tem direito até pelos próprios dizeres de quem está a organizar o evento de estar presente e foi por isso que eu me insurgi e fiz aquele comentário na página do próprio município algumas pessoas me acompanharam já me ligaram não sei das quantas e eu lamento que aquilo que eu disse aos microfones quando fiz a pergunta ao Sr. Presidente da Câmara quando ele em dezembro penso que foi em dezembro quando ele deu a entrevista e ele fez a pergunta e ele disse não que era eu devia de estar portanto é calma que não era essa a intenção eu passado uns dias vejo que efetivamente está e eu lamento espero que a Câmara Municipal exageradamente pôs os nomes que as pessoas que estão à frente do departamento da direção da comunicação tenham esse cuidado porque apá não se pode apagar uma pessoa quer se goste quer não se goste por isto ou por quê não estou a pôr em causa as razões mas a pessoa se tem representa uma instituição que uma Assembleia da República não faço ideia eu sei quem é responsável da comunicação a quem ela responde eu não faço ideia que não estive nem estou preocupado com isso a mim não me preocupa quem é o responsável agora eu sei que há um responsável máximo que é o Sr. Presidente da Câmara toda a gente representa o Sr. Presidente da Câmara até os vereadores têm os poderes delegados para o Sr. Presidente da Câmara e isso aí é que eu acho que deve só para dizer ao Eusébio que o fã principal o fã número um do Eusébio já diz que o Eusébio vai ser candidato à Câmara não vou não escreveu no Facebook é que nós agora não podemos colocar os comentários não conseguimos colocar os comentários através desse software o Nelson aproveita e pergunto ao Sr. Eusébio se quando ele estiver à frente da Câmara se vai colocar algumas águas poluviais em todas as ruas mas depois disso entretanto que o Nelson está bem patente que nas próximas ilasões do PSD para a feira vão ser reunidas o Sr. Eusébio vai dar luta entretanto também para o Eusébio o Amadeu Oliveira já há alguém já mais próximo do bloco diz que um dos problemas da requalificação da Rua da Mata foi que essas obras estavam incluídas na famigerada fase 7 que se ao berro o concurso foi parar o tribunal por discordância de um dos concorrentes desconfiou que isto tenha feito atrasar toda a obra ou seja se era da fase 7 ainda era antes deste vereador estava previsto para a fase 7 já era há um bom par de anos há uns dois anos não está essa questão não estou a pôr a questão do timing feito agora eu acho a inauguração foi agora eu percebo eu percebo que quem representou os partidos que estão na oposição que se alientem nisso eu acho isso legítimo como acho legítimo que realmente quem realiza uma obra ou quem está em condições de inaugurar uma obra que eu faço já não é isto legítimo que se inaugure como eu costumo dizer a primeira pedra a segunda a terceira a quarta a quinta pedra e depois quando chegar a última pedra a gente já não acelera qual foi a primeira pedra pronto isso já são coisas diferentes mas isso são técnicas rapaz eu não censuro isso porque eu vejo isso no nosso concelho vejo no outro e portanto eu deixo não peçam a mim para ser eu a fazê-lo exatamente não peçam a mim para ser eu a fazê-lo que os outros o façam é igual em todos se está o PSC se estiver o PS se estiver o Bloco mas é normal é normal isso seja o partido que for a iniciativa liberal fazem todos o mesmo isso é normal é conigação é marketing estratégia é muita coisa o Bloco agora eu só queria sim mas mas em termos protocolares em termos protocolares e em termos de respeito eu nem preciso cumprir o protocolo as hierarquias o respeito pela pessoa e pelas pessoas portanto tem que existir sempre eu acho que o respeito pelas autoridades é ter o respeito e tempo a população isso é que é importante também mas não podemos esquecer destes promenores estes promenores são importantes e demonstram um bocadinho também a pessoa só para terminar eu vou dizer o seguinte portanto eu não não me repugna a questão destas das inaugurações desta situação se é agora nas fogaceiras ou se é mais pó na carnaval e é na festa de carnaval ou se é no substício para mim isso é é preciso é que realmente estejam a serviço das pessoas e que as pessoas se sintam felizes com as obras que se realizam agora indo um bocadinho se calhar ao encontro do que o Alexandre disse eu estou a falar também daquilo que eu li porque eu não estou por dentro mas aquilo que eu li é que nós temos no caso da Mata penso foi meio milhão de euros o valor das obras realizadas e no caso da Quinta do Arieiro foi um milhão de euros portanto estamos aqui a falar de um milhão e meio de euros que são portanto obras de algum vulto e portanto e eu acho que nós temos que ver que não é uma abertura de uma estrada não é só uma abertura de uma estrada são três indemnizações da TAP exatamente mas também temos que ver qual é o tamanho do orçamento que nós temos do concelho temos que ver qual é o orçamento do nosso concelho e calava São João de Ber começa a ter muitas obras por esta altura um milhão de euros para São João de Ber meio milhão para três freguesias São João de Ber é de facto muito grande em termos de área atenção o frutuoso é freguesia que o frutuoso mais gosta é a família política preferências preferências só para dizer a Alexandra só para dizer a Alexandra temos um comentário que diz temos um comentário que diz assim Alexandra quando estiver à frente do PS da feira vai convidar sempre o Márcio obviamente eu também convido sempre o Márcio é o meu colega convido isso obviamente eu respeito sempre aliás o Bruno Cardoso se calhar não sabe porque ele não ia muitas assembleias de freguesia mas eu quando fui presidente da assembleia de freguesia independentemente Santa Maria de Lamas Santa Maria de Lamas obviamente portanto independentemente do que acontecesse fosse o que acontecesse independentemente do partido das cores políticas as pessoas para mim são mais mais importantes e portanto tudo aquilo que diria respeito que dizia respeito à freguesia e que dizia respeito a questões políticas na situação em si as pessoas eram convidadas e eram respeitadas de igual forma portanto eu acho que temos que saber ocupar os nossos lugares e temos que saber separar as situações se eu estou num cargo político e tenho que convidar pessoas que fazem parte de outras esferas de outras coisas políticas e que eu até nem gosto assim muito mas tenho que as convidar porque estão a ocupar uma determinada função que isso me obriga por doutor Sotomay rede viária inaugurações só a falar nestes dois casos concretos da Mata e da Quinterior mas há mais uma outra inauguração qualquer nessa altura ah já sei foi a inauguração de um hospital privado também esteve o seu presidente e o seu vice-presidente mas isso não é reviário ou é? não vou comentar como é óbvio relação a estas é habitual em relação a estes dois casos concretos para mim não é surpresa porque já fazia parte do orçamento de 20 20 20 exatamente 20 ou 21 agora não disse a 20 porque foi apresentado o projeto no portal base do projeto da Mata que custou 15 mil euros no dia 15 de maio de 2020 por isso estas duas obras não terá de a ver com o atual executivo anterior e só por o bondo da verdade a realificação da Mata custou 599 mil euros mais 845 euros e a do quinto de areeiro 1 milhão e 89 mil isto coiva e incluído uma coisa que eu acho imensa piada foi o time que tanto é que eu comentei isso no último programa que me referia à inauguração que se fazia parte do programa das Fogaceiras a inauguração da quinta de areeiro achei imensa piada o time o time de ter sido o mês das Fogaceiras e a colocação da placa porque eu relembro que estamos a ouvir aos colegas por exemplo nas outras Fogesias ou por exemplo no caso concreto da Frasília de Fieiro na Rua Central quando foi colocado o tapete ou em uma inauguração não estou a ver em nenhum sítio que haja lá uma placa que foi inaugurada por seu presidente da Câmara com a presença do presidente de Junta de facto isto começa a ser russar mas Fienges deixou de ser o centro do mundo não queria ser forte nas palavras mas acho que começa a russar um bocadinho ao ridículo mas enfim mas se tudo fica com quem as toma Fienges aqui refrutou-se aqui é que tem algum peso porque tem dois elementos que são de Fienges neste caso sim isto é um facto e neste caso como político a quinta de areeiro tem peso porque tem muitos fogos e obviamente que isto no mundo da política nada é por acaso e se calhar já estão pessoas a pensar em cativar aqueles votos daquela área relembro que é um projeto privado aqui no teoreiro é um projeto privado e o privado teve lucro lucro suficiente e quem comprou os lotes ganha ganha e agora o nosso contormento é que vamos pagar tudo a colocação do tapete mas isso faz parte das regras digamos espero eu não ia para casa e eu não passei pela quinta da quinta da quinta da quinta da quinta da mata obrigado a rua da mata eu não tive a oportunidade de passar por lá mas já passei na quinta de areeiro e espero quando vier essas novas cheias encontrar lá lençóis de água apesar de eu não ser engenheiro digamos da área mas ali há alguns pontos que eu tinha algumas dúvidas como que vai haver lençóis de água mas isso vamos ver e uma das saídas uma das saídas da quinta acho que não está muito bem sinalizada porque quem se ir lá quem se apresentar pela esquerda está a entender que já estávamos na via na outra via e espero que não ia dar acidentes é a nossa inclinação contra a esquerda exatamente ao resto em relação aos comentários do Eusébio isso já é público que há um certo mal-estar entre o PS e o local é público obviamente é público é público é público é público pelo menos para as pessoas no mundo da política já é público está aqui para o programa para vocês não sabia que ninguém me recebeu isso quanto a isso não vou-me reservar ao silêncio porque não me compete estar a fazer esse tipo de comentários agora não põe em causa aquilo que tanto o Eusébio comentaram em relação aos senhores deputados da nação que no qual estava ali não como representantes do povo e deputados da nação acho que é uma falha muito grave muito grave dos serviços da Câmara e neste último curso o principal responsável é o Presidente da Câmara em última instância é o Presidente obviamente mas haverá ou algum vereador ou o próprio Presidente que seja responsável que seja responsável pelo Pelouro por exemplo Alfredo Henriquez tinha sempre a parte de ação social com ele em termos de Pelouro tinha sempre a parte de ação social com ele não sei com quem é que está a entrega ação social por esta altura Nelson quando acontece uma vez pisco o olho à segunda pisco o outro quando acontece várias vezes a gente chama para fechar os olhos eu vou repetir não põe em causa aquilo que o Eusébio ele se chama a comentar aqui em relação aos deputados da nação estava ali a título pessoal tem que tem que rolar cabeças tem que rolar cabeças ou os responsáveis tem que ser chamados tem que se forem as consequências ponto Ana vai receber palmas muito bem do Eusébio vai receber palmas Eduardo e já agora peço desculpa e já agora o Sr. Presidente Emílio Souza que é um fianense e não está a tempo de colocar lá uma plaquita na Rua Central de Fianes exatamente já vem atrasada não é isso o frutuoso está a coisa é porque quer tirar uma futura fia pois para lá não pode ser aqui a placa não é infiéis então a obra ainda não está completa que por acaso a memória escrita é horrível para os políticos neste digamos na introdução do orçamento quando estava inscrito a realificação da Rua da Mata e a realificação da Quinta do Orieiro fala lá a realificação quase de Fianes que por acaso ainda continua cobarde de sílabas a maior escrita é terrível por isso compete aos partidos da oposição do seu trabalhinho por isso é que ele ainda não pôs lá a placa eu queria que o Furtuoso falasse mais para o microfone podia todos para falarem mais para o microfone porque está habituados até aqui o Furtuoso já está há dois anos o Furtuoso perdeu o hábito de vir para o estúdio exatamente Eduardo bem começando pela rede viária em relação às inaugurações não sei se o Eduardo esteve também na inauguração da Rua da Mata como não teve direito de inauguração em Fianes pode ter ido aproveitou e foi de Fianes para Lamas porque pronto Fianes até foi com uma daquelas trotinete que agora não é o conceito não chegam a Lamas e a Passos Brandão chegam só ali a Sousa Janduera depois do campo do Sousa Janduera e terminam porque elas estão todas estacionadas quando termina o raio de ação param todas se o Eduardo ao sair daqui agora o Ozeio vai por lá depois de passar o campo do Sousa Janduera passa a rotunda que está para a zona inicial da Silveirinha e quando começa a subir tem uma de lá direito tem outra a seguir tem outra de lado esquerdo tem outra a seguir de lado direito elas param todas ali na subida as pessoas vão para a Lavandeira não chegam à Lavandeira ficam antes falta o Guido aquilo só vai para Sousa Janduera mas mesmo em Sousa Janduera é só alguns sítios de Sousa Janduera as tortinetes ficaram só para Santa Maria da Feira e para Sousa Janduera nem ao Aeroparque chegam foi mal uma das coisas políticas que se faz era uma tentativa de apresentar Santa Maria da Feira o centro da cidade ao Aeroparque é o Burgo não havia aí os dias do Burgo estão aí os dias do Burgo mas o Sr. Janduera faz parte do Burgo não o Burgo é que é mais calhar o Presidente da Junta de Sousa Janduera é que faz parte do Burgo e ninguém sabe dizer o seguinte e começando pelo fim desculpa Eduardo a avenida do Dr. Sá Carneiro me teve direito à placa mas não quando foi aquela pista para as tortinetes direito a? a placa não sei não há placa ou seja se eu comecei a ver placas então nesta altura se calhar não sei placas estão muito caras começando a copar nas placas quando vai coisas para ali para Santa Maria de Lamas e tal vocês têm que estar sempre a dizer que falta que falta a placa ficou em Lamas curiosamente eu acho que quando fica a placa é Passo Brandão eu acho Alexandre eu acho que a placa fica do lado de Passo Brandão porque aquela rua da mata naquela zona de um lado é Lamas do outro lado é Passo Brandão as flores ficaram do nosso lado e a placa ficou do outro nós somos um jardim encantado Riumião fica Riumião que acaba por ter a estrada para si só para si durante grande parte do trajeto não teve placa mas a placa ficou em Passo Brandão lá em mais então é o ponto das três freguesias é a união das três não tem não ficou aí não tem ligação com isso a placa é assim a rua a rua passa em três freguesias só que na parte lá no fundo depois da autostrada mas a placa não está no sítio eu não faço ideia não está no sítio onde conflui as três freguesias julgo que a rua em nenhum sítio a rua conflui com três freguesias há um ponto há um ponto as freguesias nem sequer sabem onde é que acaba a rua passa é assim a rua passa fortuoso a rua passa em três freguesias começa numa zona não há um cruzamento a rua começa a rua começa a rua começa em Santa Maria de Lamas que ainda é Santa Maria de Lamas só Santa Maria de Lamas depois logo a seguir é no sentido que a rua desce do largo lado de cima desce para Lamas e do lado direito é Lamas do lado esquerdo que era a rua da Relba que se chamava acho que ainda é a rua da Relba do lado direito é Lamas do lado esquerdo é Passos Brandão depois cá em cima é Passos Brandão só já não é Lamas é só Passos Brandão e à frente um bocadinho começa a reunião começa a reunião não há confluência das três freguesias isso faz-me lembrar ali um debate que houve em relação à rotunda da Civil Park até houve uma promoção de um outdoor a dizer este é o nosso território este não está não está o outdoor caiu a estrutura ainda lá está mas isto também para dizer que efetivamente o PSD está cheio de várias tonalidades de sumo de laranja não é? um é mais doce outro é mais amargo elas são muito diferentes e aí não tem a ver com partida e tem a ver com as pessoas defenderem os seus limites parece que estamos às vezes na era medieval e acho que a viagem medieval é promovida ao longo de todo o ano sem ser na época da viagem medieval deu-me razão porque é assim eu não sou eu sou de uma freguesia eu sou de uma freguesia mas moro na outra há muitos anos eu moro em Vimeão e sou de Santa Maria da Feira nasci aqui e é assim e eu não sendo mais nenhuma freguesia mas felizmente conheço muito bem o concelho e é aquilo que eu disse o Amadeu Oliveira diz que a rua passa nas três freguesias mas em nenhum ponto junto às três isso eu tinha quase a certeza sobre isso em nenhum ponto junto às três aliás Rimeão será a freguesia que mais parte tem da rua mas o Nelson não vou estar tem marco é mas não faço não há nenhum ponto que tinha as três freguesias não tens nenhum ponto ou pode ser mais à frente mas não tens pode ser na rua da Mata não a única rua a única rua que poderia juntar São João de Ber Lamas e mesmo se acha que não junta São João de Ber Lamas e Rimeão seria aquela rua que vai da Lavandeira que vai de São João de Ber passa à rotunda aquela rotunda que agora a noite está toda iluminada às cores parece uma discoteca e tal vira-se que vai ter a Lamas à rua de São José a Lamas e nessa rua depois daquele sítio que o Mário Jorge disse aqui que já há muito tempo que podia parar uma rotunda já aconteceram lá a Verde da Cork Supply exatamente nessa rua tem uma particularidade a seguir esse sítio da tal rotunda que ainda não nasceu do lado esquerdo é Rimeão do lado direito é São João de Ber ou seja do lado esquerdo ali pelos cantos não tem espaços do lado direito não passos aparece só lá à frente mas mesmo aí eu julgo que elas não se encontram porque depois aquelas primeiras fábricas que aparecem já são Rimeão inclusive a Rimeão tem uma parte a antiga Ocafé era em Rimeão e depois lá mas surge mais à frente mas mesmo à frente só um bocadinho poderão encontrar-se aí as três freguesias de alguma forma não sei eu tinha ideia quando lá uma da política mas já tive aqui há uns anos e eu pensei que havia ali um ponto que era junto às três freguesias só se for nessa estrada que vai dar a rua São José em Santa Maria de Lamas caso contrário a rua da Mata o Amadeu já veio confirmar a mesma situação o Amadeu a espaço o Amadeu também veio confirmar isso também como comentário elas não se chegam a encontrar meus caros voltando começando algumas notas a primeira em relação ao Castro de Fianes dizer que estou de acordo com aquilo que o Gustavo disse ainda bem que o Bloco tem isso como uma das suas bandeiras a apresentar o Furtoso peço desculpa Eduardo o Furtoso sempre vai para o Bloco é isso que está a dizer também porque o Furtoso é um homem livre o Furtoso de início disse já está ao centro nós também temos que aprovar depois temos que ver se aceitamos o Eduardo não aceita o Furtoso no Bloco eu encaminho isso para a Comissão Coronadora Conselhia quando os assuntos são delicados a Comissão Conselhia sobre as estradas dizer o seguinte esta ideia de tirar fotografias em inaugurações de estradas é normal quando a classe política não tem outra coisa para apresentar porque vejamos vamos a um outro país europeu mesmo onde a densidade populacional é semelhante ou mais pequena do que aquela que existe nas freguesias de Santa Maria da Feira isto não é prática comum muito honestamente e desculpando todas as pessoas que já fizeram parte desse processo e até o apresento com algum brilho eu com o meu crivo crítico olho para isso de uma forma um tanto parola a forma ou seja tanta pompa e circunstância que se cria às vezes meia dúzia de metros de alcatrão ou seja acho que nós devemos ser mais exigentes quando nós estamos a exibir alguma coisa uma coisa é inaugurar uma variante inaugurar uma obra pública que é algo que exige um esforço técnico político muito e pronto muito elaborado e que o poder político tem brilho no que faz e compreendo que numa outra situação de uma outra estrada Eduardo peço desculpa de interrupção mas diga-me uma coisa vamos partir isto de outra base o bloco de esquerda era governo em Santa Maria da Feira tinha a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira qual salva a terra de magos Santa Maria da Feira e o aeroporto mas vamos com calma não há é uma coisa é salva a terra de magos outra coisa é Santa Maria da Feira Câmara Municipal de Santa Maria da Feira era bloco de esquerda o Eduardo era vereador inaugurava a Rua da Mata inaugurava a Rua da Mata ia lá com pompas e circunstâncias a fazer a inauguração ou não se a obra que eu inaugurasse fosse composta de paragens de autocarros belo é o que é que dizes podes arriscar ser presidente fosse composta com paragens de autocarros ciclovias passeios para pessoas com mobilidade reduzida e para pessoas invisuais e que salvaguardasse um conjunto de questões que muitas dessas obras tenham sido inauguradas não salvaguardam talvez tivesse alguma pompas e circunstâncias na Rua da Mata não, não, não estou a dizer obras que tenham essa tenham essa dimensão obras que tenham essa diminuição sei lá nem lá nenhum eles no ar na feira no autocarros também torna-se mais complicado também torna-se muito mais complicado os autocarros estão todos de 13 em 13 horas os autocarros quando aparecem muitas vezes não aparecem os autocarros estão todos ali em Louros com o interface é que vai ser sim andam a dizer isso há não sei quanto tempo vejamos era interessante era também aderirem ao andante o problema agora foi o Pedro Nuno Santos que saiu depois é que já tinha agora culpar os outros é sempre nos ativos Alexandre já tinha isto já tudo combinado já viram porque a Alexandre era muito próxima do Pedro Nuno Santos não digam isso ainda sobre sobre este assunto acho que qualquer intervenção na rede viária e no caso dos conselhos olha por exemplo olhando para o conselho vizinho de Espinho acho que este tipo de intervenções tem que ter um escrutínio muito 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 concreto os projetos têm que ser publicados o caderno de encargos tem que ser publicado ou seja tem que haver uma transparência concreta do ponto de vista daquilo que é executado para que a população que paga esta obra nada de Robles nada de Robles tudo isso enfim a população que paga eu acho que o Robles nunca construiu nenhuma rua diga-se de passagem mas pronto dizer que não deixaram Aldoas desculpa e ainda bem o Robles saiu também há pessoas que cometem erros e se mantêm no poder há outros que cometem e são pronto saem pelos seus próprios pés o problema são aqueles que cometem erros sucessivos e continuam a desempenhar cargos e os primeiros ministros apoiam-os na mesma apesar dos outros o problema é mesmo as pessoas cometerem os erros sim esse é que é o problema e quantos erros existem por aí fora mais a sul em autarquias mais a sul e rar é mais dizer o seguinte e rar é mais não é ou seja a transparência tem que ser garantida para que as pessoas sintam que consigam ter um escrutínio concreto em relação às obras que são feitas e no caso da feira há algumas coisas que são caricatas e há aqui um tema que ainda não foi abordado que tem muito que ver com a rede viária ainda há coacha sedona das estradas faz uma intervenção e não deixa a estrada como estava antes muitas vezes mas muitíssimas vezes acha-se dona das estradas acha que pode fazer tudo o que quer sem colocar a estrada como estava antes porque é isso que está contratualizado quando há uma intervenção a estrada tem que estar num estado idêntico ou igual àquele que estava anterior e muitas vezes ficam lombas que ninguém percebe o que aquilo está a fazer no caso de Fianz houve uma estrada que ficou em terra abatida há mais de um mês ou seja ainda há coacha tem de deixar de achar dona da rede viária que este conselho tem e o poder político tem que exigir a Endaco que cumpra o contrato o contrato é mau é péssimo e não responde aos problemas das pessoas mas se ele existe pelo menos que se cumpra e a Endaco não está a cumprir desse ponto de vista dizer ainda que muitas das qualificações têm sido feitas nas redes viárias e olhem por exemplo aquilo que aconteceu nas Caldas de São Jorge significa um abate de árvores abate de árvores deliberadamente às vezes com estudos outras vezes sem estudos é uma opção ideológica que a Câmara tem parece que tem um repúdio enorme às árvores às árvores e depois claro que a água muitas vezes não tem para onde ir porque é tudo Alcatrão e em alguma das qualificações o passeio é em Alcatrão a estrada é em Alcatrão é tudo em Alcatrão e não há árvores para ninguém e depois acho que a feira também tem outro problema nós temos um conselho com diversas zonas industriais e eu não sei se nós teremos oportunidade para falar sobre isso dado enquanto há as horas que não tem uma circular interna ou seja não há uma rede viária onde o trânsito consiga fluir do ponto de vista de até mesmo a atração de investimento e de indústria que necessite de uma de uma de uma de uma de uma circular interna e a Câmara Municipal tem tido muito ou pouco esforço em procurar alternativas desse ponto de vista de trânsito já para não falar no que diz respeito aos transportes públicos que já mencionei de leve e aqui outra questão que também acho que deve ser salvaguardada parece e parece mesmo em muitos casos que a Câmara Municipal e o poder político está à espera de mercadonas de Lidl de Aldis de Pingos Doces para fazerem obras públicas e requalificações como contrapartidas ou seja uma Câmara Municipal depender de supermercados é uma Câmara Municipal um tanto incompetente quer dizer estamos à espera que venham para aqui supermercados ou pedras nacionais para se construir rotundas e requalificar as zonas à volta mas que reconselho é este não faz isso no fundo todos aproveitam mas não faz qualquer tipo quer dizer temos uma Câmara Municipal pedinte é isto que nós exigimos nós devíamos ter uma Câmara Municipal que exigisse ou tentasse negociar com estas redes de supermercados para ir em zonas onde não há outros supermercados para que seja equilibrado para que haja uma oferta concreta para que as pessoas consigam ter acesso a estes serviços de uma forma muito mais viável agora dependerem de rotundas e se venderem por rotundas e permitirem algumas construções em zonas que não deviam ter existido por exemplo aqui ou Mercadona da Feira como contrapartida de se construir rotundas para mim não faz qualquer tipo de sentido e acho que devemos ser bem mais exigentes desse ponto de vista dizer ainda que muitas das obras que são planeadas não são feitas em coordenância com as outras instituições isso já foi abordado pelos meus colegas de painel quer dizer acho que faz sentido quando se requalifica uma rua por exemplo enterrar os cabos de baixa tensão é o mínimo tentar entrar em negociações com as entidades competentes de modo a rentabilizar recursos porque se o plano como por exemplo se fala em fiéis se o plano é daqui a uns anos enterrar os cabos de baixa tensão não se vamos estar a esburacar a estrada toda a requalificá-la a gastar dinheiro público naquilo para depois se voltar a abrir e voltar a enterrar as coisas novamente isto aqui é má gestão é má gestão e não faz qualquer tipo de sentido o poder político tem que depois acontece como na via estruturante onde o piso está a bater neste momento e é um perigo passar-se lá se passa-se lá todos os dias é um perigo sim é verdade tem direito a placa a placa não tem a placa se calhar a placa pode servir para tapar os placos a ciclovia que lá está ainda não está terminada tem abrilhinhas algumas das abrilhinhas foram de férias já o tal executivo abriu um precedente a colocação de placas agora qualquer rua tem que ter direito a uma placa e todas as ruas têm placas não tenho eu falo por mim na minha fregazia tem todas as placa meus caros só para dizer que entretanto Santa Maria de Lamas chegou uma informação de que há um ponto onde as três fregazias se tocam sempre tinha razão há um ponto tem dúvidas Alexandre olha que há alguém que esteve com a Alexandre na candidatura do PS à junta das fregazias eu no passado apesar de ele morar ali quase honorosa mas eu acho que há ali um muro que é o que é passo que não é eu acho que eu também fico com a sensação que é um bocado duvidoso porque por exemplo o café é rimeão era rimeão antigo o café era rimeão isso é na balada isso é na balada e o que nós estamos a falar é da parte de trás da balada depois tem a autostrada ou o Rafael não tem nada a ver com a rua da Mata a rua da Mata é do outro lado vocês vejam lá o que é que arranja aqui que o José Mariano de Saraiva arranja um problema desses semelhante por causa da batalha de Salma Média em Guimarães não é mais próximo da linha só para lhes dizer que neste momento o Ricardo Jorge Sousa está a ver o programa está a ver o programa na internet ainda consegue ver ainda consegue ver agora ele há pouco se tivesse estado atento nós te falámos do miúdo damos parabéns entretanto até nos rimos aqui com uma imagem com aquelas imagens que ele mostra das mãos e tudo e tal e dar os parabéns ao Ricardo que ele nesta altura eu sei que ele que está a ver porque eu consigo saber algumas coisas é o KGB eu sei que ele que está a ver porque o Nuno trouxe aqui esta coisa que está aqui é a ligação é a ligação à Praça Vermelha isso à Praça Vermelha e nós sabemos é o Cremlis é o Cremlis sei tudo sei tudo é a ligação ao Cremlis sei tudo Eduardo já concluí? creio que sim muito bem Nuno bom relativamente a esta esta questão da rede viária o Ricardo agradece a todos não pode bom dando continuidade relativamente a esta questão da rede viária não vemos com nenhuma estranheza todo este processo de inaugurações porque aliás já estamos estamos habituados a que isto aconteça e por outro lado é normal de que existam estes processos de melhoramento e de requalificação o estranho seria não ser assim e ser o contrário portanto isto é normal boa parte do trabalho o camarário também passa precisamente por isso porque isto constitui verdadeiramente também as melhorias do nosso concelho portanto não seria não é de estranhar que isto aconteça agora verdade é uma se por toda a rua que de facto que se vai fazendo melhoramento se é tido toda esta poupa em circunstância essa questão realmente é desadequada agora mais preocupante é de facto e o Eduardo já abordou esta questão é a questão da falta de verdadeiros transportes públicos de uma rede de transportes públicos no concelho e não existe embora já por várias vezes exista no futuro próximo vai haver a realificação do cruzamento lá em sangueiro pois esse também é outro da rotunda a rotunda dos quatro caminhos que talvez já se fala seguramente há mais de 20 anos portanto vamos ver o que é que isso vai dar há pouco tempo não foi sim já se falava há bastante tempo possivelmente existia ali um problema de negociação portanto de ascendência dos terrenos que seriam necessários para mas ali faz todo o sentido faz todo o sentido aliás é caótico perigoso nesse cruzamento que vai ficar suspenso quem não quem não conhecer chega ali e fica confuso de facto quem é que tem a prioridade faz um gabeto faz um gabeto acentuado é verdadeiramente perigoso e acima de tudo sangueiro merece porque é a principal entrada em sangueiro é aquela portanto já merecia a rotunda ali há muitos anos voltando ao que eu estava a dizer portanto o que faz falta verdadeiramente é uma rede de transportes públicos no concelho que não temos embora ela esteja tenha vindo a ser prometida por várias vezes aliás na última assembleia municipal voltou a ser referido pelo nosso presidente de câmara de que estaria já portanto acionado o protocolo para para dar sequência para dar sequência à nossa rede rede pública de transportes públicos que não temos isso é que nos preocupa porque não adianta muito termos boas estradas e depois a seguir de facto não temos uma rede de transportes públicos eficaz e que permita às pessoas não depender tanto do meio de transporte individual isto fazendo um encontramento naquilo que é a ligação à rifá na cruz que principalmente nas horas de ponte é caótico apesar de todas as obras que foram lá feitas e o dinheiro que foi lá enterrado verdadeiramente não resolveram problema nenhum o problema persiste as rotundas não resolveram problema nenhum anuncia-se agora portanto uma recualificação novamente na cruz ninguém sabe muito bem o que é que lá vai ser feito não sei o que é que isto daqui vai resultar não falar do túnel portanto não sei se vai-se esse túnel se não vai fala-se portanto não sei o que é que isto vai dar agora que de facto e como é que se resolvia isto e por mais que nós andemos aqui a explorar este tema o problema da circulação só se resolve verdadeiramente com transportes públicos portanto porque não há rotunda não há semáforo não há estrada que de facto consiga combatar a fluência do transporte privado só com transporte público e nós infelizmente no nosso conselho não o temos não o temos portanto vamos ver de facto isto é que nós gostávamos de ver e muito em breve com pouca e circunstância a inauguração de um verdadeiro centro coordenador de transportes com transportes adequados e que servisse verdadeiramente às populações do conselho uma população do interior do conselho que se queira deslocar-se para o centro da feira ao hospital de transporte público é um mero ato heroico porque não tem não tem isso é que de facto o escrito de camarada devia se preocupar mais do que de facto andar aqui inaugurar esta rua e aquela era isto muito bem eu só é um bocadinho a responder só dizer o seguinte uma coisa não implica a outra o facto do transporte público ter necessidade de ser melhorado aqui no nosso conselho porque estamos todos de acordo não significa isto não tem influência direta com a questão dos acessos quer aqui à cidade ao centro da cidade ou aos serviços públicos vamos esquecer aqui da maneira da faca chegas a Gaia que tem metro a partir de ali de Santo Vídeo que agora vão fazer as obras e tu queres entrar em Gaia também com o teu carro precisas de ir e também tens o mesmo problema nas horas de ponta nas horas de ponta sim mas estamos a falar de realidades completamente diferentes imagina 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 o tráfego de Gaia ou do Porto entrar em Santa Maria da Feira ouviu-nos que andava na faculdade eu sei que é que era as obras eu faço todos os dias eu faço todos os dias mas tu não se caro não te recordas não se caro não te recordas em 1987 as obras na avenida da república em Gaia não, não me recordo pronto e que foram anos que durou anos que aquilo ainda havia havia lá aquilo portanto o centro ainda era um jardim tinha árvores no meio isso eu recordo e aquilo nesse tempo eu saía no autocarro que vinha de autocarro chegava ali a Santo Vida ia a pé de Santo Vida até a Ponta Luís chegava primeiro que o autocarro que estava lá porque o autocarro demorava não sei quanto tempo eu demorava se calhar da vergada da vergada até Santo Vida demorava se calhar 25 minutos de autocarro e depois daquele bocadinho até à batalha demorava se calhar uma hora e tal se estivesse à espera de chegar dentro do autocarro portanto uma coisa eu percebo tu queres dizer e não estou a discordar é preciso criar redes públicas portanto seja seja através dos autocarros seja através do metro seja o que seja isso pode também está agora na ordem do dia falar-se da linha de voga se é transformar aqui isso já não é coisa de transporte isso não é novidade já se falou tantas vezes da linha de voga ou se é para manter apenas como uma linha apenas histórica e para exatamente para passeio não é? para termos turísticos agora efetivamente é preciso eu acho que houve aqui um afunilamento das entradas no nosso concelho quer ali na cruz quer mais a montante precisamente porque se criou junto a essas redes viárias muitas espaços e sobretudo espaços comerciais exatamente e é que as pessoas para ir tem que se deslocar e há uma concentração e portanto efetivamente e sobretudo e sobretudo e sobretudo que é um contracente e sobretudo mas não é só da câmara que é junto à principal entrada do hospital deixamos todos assim e aliás colocaram uma via vermelha até agora no código da estrada não sei o que é que aquilo representa não existe nada no código da estrada na praça vermelha acho que é igual que lhe funcione igual é uma linha direta de acesso é uma linha direta de acesso na praça vermelha também acho que é assim portanto uma linha vermelha só alguns é que podem passar lá e ali também é igual só alguns é que podem passar mas vocês com isto deviam para mim que eu ia transmitir estava-se a falar relativamente ao estrangulamento para os espaços comerciais sim e que fez com que realmente nós hoje em dia para ir ao hospital não sei das quantas tenhamos de passar ali por uma situação agora há isso que eu queria dizer eu percebo que vocês foquem a situação em termos de Câmara Municipal porque a Câmara Municipal obviamente é a entidade última que licencia mas não nos podemos esquecer que há entidades externas da Câmara Municipal como a Estrada de Portugal porque aquilo obriga a um parecer e da CCDR que deram autorização portanto nós temos os técnicos da Câmara que validaram aquela solução mas temos também entidades fora da Câmara Municipal acima do município que também se vergaram vamos chamar assim vergaram no sentido de entenderam concordaram com aquela solução mediante proposta para tal certo mas ouve seguramente que não foram as Estradas de Portugal nem foi a CCDRM que obrigaram a construir os IP mercados ali mas se eu não estou para a questão o que eu estou a dizer é que se eventualmente para a Estrada de Portugal tivesse não não e não não era feito a Câmara Municipal não ia fazer percebes portanto aquilo que eu quero dizer é que tem que haver aqui podemos até chamar nomes à Câmara ou a ser das coisas mas esses nomes têm de ser partilhados portanto nós não podemos assacar unicamente a responsabilidade da Câmara e neste caso ao vereador que eventualmente licenciou aquela situação que já não está cá inclusive tanto quanto eu sei tanto quanto eu sei não já não está cá infelizmente mas porque é partilhada portanto ele foi uma decisão dele mas com certeza que houve essas entidades pelo menos essas que eu estou aqui até pode haver mais com aquilo os sobreiros é capaz até ter havido outros ministérios que tiveram que se pronunciar e que se eventualmente tivessem dado o parecer negativo não era feito se a Câmara Municipal não ia aprovar digo eu daquilo que eu conheço as pessoas que estão à frente não ia aprovar uma coisa daquelas com parecer negativo embora o primeiro responsável é o proponente e o proponente é a Câmara Municipal não quem propunha é com a identidade que lá fez sim claro mas com com a 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 Câmara Municipal já agora deixe-me dizer só uma coisa estava-se aqui a falar estava-se aqui a falar de polacas existe uma aprovação da Assembleia Municipal e eu estou em querer ainda no mandato do Alfredo Henriques para a criação de uma rua com o nome de Álvaro Cunhal eu estou em querer que o Alfredo Henriques já não está entre nós está o Emílio Sousa este vai mudar eu seguramente não estarei cá também mas o Alfredo Henriques felizmente sim quero dizer não é presente cá expliquei-me mal expliquei-me mal portanto e a dita rua que ficou aprovada de ser criada até hoje em dia não vê não vê a luz do dia portanto mas já sabe mas tinha sido definida a rua não foi definida a rua ficou aprovado no futuro de que existir uma rua que seria atribuído o nome portanto e até agora portanto isso não foi não foi cumprido aliás esta situação já foi várias vezes colocada em Assembleia Municipal e por acaso eu também não me recordo de alguma vez ter sido proposto uma rua por exemplo do Dr. Mário Soares não me recordo mas por acaso não sei se não existe e estou-te a falar que o Mário Soares existe no Brasileiro da Feira não sei o que não existe é? não tenho a certeza mas agora perguntei porque estamos a falar se está a carneiro se está a carneiro e se está a falar eu também tenho quase a certeza que existe Rua Mário Soares no Conselho da Feira não sei o onde em Sacarneiro existe em Sacarneiro é uma avenida e mais que uma avenida no nosso Conselho existe mais que uma avenida é uma pop-up há em São João de Ber há em Santa Maria da Feira há em vários eu penso que até em Sangueiro há também uma avenida de Sacarneiro ou uma rua Sacarneiro em Sangueiro penso que também há vários por acaso Mozelos penso que não tem ainda não tem tem Alfredo tem Alfredo Alfredo tem Alfredo é rico a Mozelos tem a Alameda Alfredo Henriques e foi um presidente da junta do PS que lhe a propôs contra os votos do PSD na altura da Assembleia da Freguesia isso o Alfredo eu não era membro da Assembleia da Freguesia porque a Mozelos não pensaram mas na altura curiosamente ontem andava eu a pesquisar ontem andava eu a pesquisar coisas no meu arquivo jornais muito antigos jornais de 1980 e tal e essas coisas todas encontrei numa série de livros encontrei dois livros numa estante que livros é que eu tinha que ter juntos um livro de Sá Carneiro e um livro de Álvaro Cunhal os dois juntos sim mas está ali qual é físico eles precisam estavam os dois juntos rapaz eram Álvaro Cunhal foram dois democratas dois personalidades a som dois democratas duas figuras dois democratas sobretudo sim claro sim dois democratas continuemos curiosamente seriam seriam os dois políticos que o meu falecido pai digo isso que ele dizia isso que mais gostava os dois políticos e não tinham nada a ver um com o outro e estava certo meus caros terminámos este tema e mudámos de tema mesmo quase para terminar horas extras porque nós começámos mais tarde tenho que justificar aquilo que ganham o Eduardo já está aqui a reclamar porque o Eduardo é assim nós saímos do programa o Eduardo deixa o recibo verde ali à porta pendurado à espera para receber já amanhã de manhã é para estas o recibo verde a geringosa acabou com o recibo verde a minha geração está com nada a isso a geringosa terminou com o recibo verde agora não existe o recibo verde há recibos verdes agora são recibos passados é só para os portinguistas é só para os portinguistas zonas industriais Lusoparque e as restantes zonas industriais Eusébio a questão das zonas industriais eu penso que foi já tema também de dar uma conversa aqui não sei se se falou do PERM do orçamento do PERM e penso que inclusive até o Márcio também não sei se referiu isso não sei se foi na reunião de cá mas se não é que foi mas estará referido a questão de sentir alguma especulação em termos de já estão a pedir a certeza de 100 euros um metro quadrado em as urnas se é o Lusoparque penso também para o PERM eu estas questões aqui eu digo assim uma coisa é atividade privada e portanto isso é o mercado quer se goste quer não se goste o mercado se há quem dê 100 paciência espanculação mas se há quem dê 100 opá com certeza que isso não vem mal ao mundo como diz o outro outra questão é ver se há situações em que as pessoas que se queiram empreender um determinado negócio e a matéria se têm condições para o nosso concelho poderem a preços que sejam acessíveis poderem fazer isto depois no caso das empresas industriais como no caso da habitação no caso do arrendamento que é para a compra de casa eu aquilo que me queria chamar a atenção aqui é assim mais do que aquilo que está neste momento a funcionar seja o Lusoparque seja no PERM penso que no PERM inclusive a associação portanto a propriedade da associação do município de Santa Maria da Feira que já vendeu os lotes todos portanto neste momento já estão os lotes quer os construídos quer os que não estão construídos já estão na posse já tem outros proprietários que não a associação de municípios de Terra Santa Maria que ao fim e o cabo são os proprietários do PERM a mim até o que me cria alguma perplexidade tem a ver com as zonas industriais que estão implantadas no papel e que não há rigorosamente nada há anos portanto nós temos no nosso PDM determinadas zonas industriais em que está focado delineado que aquilo são zonas industriais e em que o nosso município nunca tomou uma atitude pró-activa e quando digo nunca tomou não estou a dizer que eles não tenham feito contactos com os proprietários mas nunca houve pelo menos uma posição de força sim e eu falo daquilo que normalmente conheço e aquilo que eu gosto de falar nós temos por exemplo em Mauselos duas zonas industriais uma onde está a Nisse que falei um bocadinho de Fundão e outra em Vilas a de Fundão está meia construída penso que agora até vai a ser ampliada está a ser construída lá o Grupo Amorico a parceria com a JRC com a JRC com a JRC JRC Ribeiro vão fazer lá mais uma unidade para as cápsulas de madeira onde era o antigo uma possílga que havia lá uma possílga portanto ali junto também fica nas proximidades também do Parque de Nite Lógico e penso que aquilo também já está em termos de zona industrial e portanto perfeito sem problema nenhum portanto em termos de construção e portanto há uma entidade particular neste caso o Grupo Amorico lá com essa parceria que tem que comprou o terreno e vai edificar mas noutras partes existem outros terrenos que estão na mão privados que herdaram que compraram pessoas já há muitos anos e que está ali imobilizado quer dizer que não se faz um investimento no sentido de abrir eventualmente um arrumamento e fazer-lhe lotes para se poder vender mas na zona de fundão que já tem lá umas fábricas pelo menos nós chegamos à zona de vilas ali por trás do Gáboros que aquilo até faz ligação pelaquela ponta autorizada a Oleiros e tanto temos logo a seguir a Morim Revestimentos temos a Papéis Vouga temos a Corpo de Sapelel e temos aquela zona toda que é uma zona ali que está toda ainda em florestal que também está ali implantada uma zona industrial há anos portanto são daquelas zonas industriais que foram crescendo não foram crescendo isso é que é grave infraestruturada essa situação toda é assim à medida que que é isso que eu luto que eu acho que deve ser mudado esse paradigma nós não podíamos estar à espera de ter uma zona industrial que não foi noutros tempos portanto isso montamos a primeira versão do PDM ainda com o engenheiro o falecido engenheiro utópico com o Alfredo Henriques em que definiu e basicamente quase todas as freguesias ficaram com zonas industriais aquelas freguesias mais industrializadas criou-se as zonas industriais para quê? porque havia aqueles problemas como vocês sabem das fábricas e das empresas em cima das habitações e havia aqueles problemas depois todos ambientais com as escorrências e com os resíduos que eram criados por essas unidades industriais que iam afetar também a qualidade de vida dos munícipes então criou-se nessa altura a ideia de fazer um print daquilo que se espanha já um dos polígonos industriais fazia-se umas zonas industriais que só ali é que se podia construir e o que é que aconteceu? as empresas que eventualmente tinham mais capacidade foram comprando os terrenos e depois à medida das suas necessidades foram construindo mas a Câmara Municipal se chegasse cá um empreendedor e dissesse assim eu preciso de uma área de X para fazer aqui uma coisa a Câmara Municipal não tinha não tinha a Câmara Municipal a única coisa que fez como eu digo em termos de neste aspecto temos a ver é o PERMO não foi só a Câmara Municipal foi a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira em conjunto com as outras Câmara Municipais que constituem a Associação de Municípios de Terra Santa Maria e fizeram o PERMO inicialmente até não vou agora estar aqui a discutir que se não demoramos aqui muito tempo fazem o PERMO inicialmente até era para acudir uma necessidade legislativa que era mandar para lá as sucatas é sucatas não era resíduos era sucatas e portanto aquilo depois é a coisa que mudou as coisas foram mudando hoje em dia já temos lá está aberto e portanto foi vendido tudo e temos lá desde sucatas não sei se tem lá alguma penso que poderá haver uma outra que admito que sim mas temos todo tipo de comércio e indústria que lá está até de Betão temos lá uma central de Betão e tudo isso eu não estou contra isso agora o que eu acho é que está na hora da Câmara Municipal com recursos a apoios comunitários não sei se o PRR ajuda a isso ou não pai francamente eu não sei estou aqui esse aspecto posso estar a dizer aqui uma calinada mas com recursos a esse tipo de apoios ou não tendo esse tipo de apoios tem que fazer um planeamento fiscal um planeamento orçamental para isso para adquirir aos proprietários esses terrenos porque são proprietários que muitas vezes não têm condições se calhar para fazer as infraestruturas e pagar as infraestruturas e adquirir esses terrenos e essas coisas ou são negociadas e acho que deve dar prevalência à negociação mas se chegar a um ponto em que não há um acordo com os proprietários então o que tem que acontecer é muito simples é a expropriação foi aquilo que foi feito com o PERME o PERME também negociaram quando não foi possível negociar expropriaram e avançaram com as obras eu quero dizer que por exemplo no caso de Mosellos a zona industrial de vilas a maior parte do terreno se calhar 80% do terreno não estou a exagerar está na mão de proprietários que são industriais que são industriais e que estão a pedir alguns que até estão a pedir para precisam de terreno para fazer fábricas mas que não têm condições para fazer as infraestruturas isto e aquilo aqui no Lusopar nós temos um empreendedor ou alguém que comprou faz as infraestruturas e depois põe-se a vender a 100 euros a 90 a 50 isso é o negócio dele e as pessoas dão o quê nós não podemos estar à espera dos particulares de fazer isso nós temos que ter efetivamente penso eu a Câmara Municipal tem que ter condições para ter à sua disposição para quem aparece cá no nosso conselho que querem empreender não estar dependente da vontade dos particulares dizer assim uma pessoa que precise de um pavilhão com 500 ou 600 metros ou com 1000 metros para começar a empreender ter esse acesso não podemos estar só à espera dos particulares é a mesma situação da habitação eu falei aqui é uma coisa da habitação se nós estivermos à espera só que o mercado regule estamos tramados porque não achamos lá ou há uma intervenção a par do mercado para intervencionar no mercado da própria Câmara Municipal ou entidades que de alguma forma mexam no mercado que ponham do lado oferta do lado oferta que apareçam ou então nós estamos tramados eu espero mesmo que a Câmara o esteja a ouvir já existe não é novidade nenhuma que eu estou a dizer se falares com a responsável pela parte social a Dra. Manuela Coelho sobre esta questão da crise ela fala que eu falo com ela e ela explica isso portanto a Câmara Municipal não está à espera agora as coisas não aparecem de um dia para o outro mas está a trabalhar aliás até o PRR nesse aspecto pode dar uma ajuda mas nem o primeiro direito está a ser cumprido como era suposto mas pronto esperemos que a Câmara ouça ouvi com certeza eu acho que o mais importante que estamos preocupados de que realmente se o privado que promoveu uma determinada determinada zona industrial está a ganhar muito dinheiro ou não eu não me preocupo com isso eu me preocupo se efetivamente quem pretende investir em Santa Maria da Feira tem condições para efetivamente o fazer e para isso acho que a Câmara Municipal tem uma vez que obrigou aliás disse até há dissertações sobre isso se quando nos pediamos se põe numa determinada zona como zona industrial ou zona florestal se isso eventualmente não dará origem até inclusive até a inunizações por partes proprietárias se eventualmente não tem muito bem muito bem José Santa Maria de Lamas não tem zona industrial diz Bruno Cardoso agora ouvi uma verdade é importante as pessoas estarem contentes já pode dizer Lá mas também tem não tem o quê Lá mas tem fábricas em todas as casas não tem zona industrial não tem aquela zona cá em cima quem vai para Vila Verde não isso é na balada na balada isso é Rimeão também tens Lá mas também tens Lá mas essas fábricas aí são quase todas Rimeão tem a abrada assim corte sim e aquela zona que era para mim não estava aberta as estradas o eixo das cortiças onde é que depois ligava ali ali aqui também era para ser industrial ali certo mas só tem lá três ou quatro lá mas tem três ou quatro empresas podemos considerar de certa forma a zona industrial aquela parte ali quem vem de Lá mas sempre a subir que vai para o cinema para o antigo cinema não é? depois tem que subir à direita que até tem ali o talho e depois aí à direita quem vai para Vila Verde para a Lourosa tem uma série de fábricas aí nessa zona mas também não é uma zona industrial ou seja Lá mas tem uma zona industrial ou não é uma zona industrial ou não é uma zona industrial Lá mas tem muitas zonas industrial tem muitas fábricas tem fábricas em todas as casas quase é isso de certa forma é isso que acontece em Santa Maria de Lá mas era para isso sim exatamente era isso sim eu acho que o Eusébio foi falando um bocadinho de tudo obviamente que eu que relativamente a esta questão o que me preocupa efetivamente a especulação pode não ser pode não ser um problema mas pode também ser não é? portanto quando quando depois o acesso possa ser ou melhor o valor possa ser um entrave depois à procura e por outro lado a questão também aqui do do PDM poder ser ou não alterado com base nestas nestas questões e obviamente que tendo nós tantas zonas industriais e muitas delas também com terrenos com terrenos por ocupar portanto tem que haver também aqui uma certa responsabilidade nesta questão de não perterir só uma uma zona neste caso a Lusoparque que poderá ser a que tem mais condições para para essa procura e até que ponto a especulação e o aumento do valor dos terrenos possa ser ou não um entrave um entrave a isso e depois mais uma vez aqui portanto tivemos um um conselho com um se calhar como o Bruno diz sem planeamento também a esse a esse nível não é portanto se olharmos para Santa Maria de Lamas temos efetivamente uma fábrica por casa muita sim teríamos teríamos em tempos isso agora se calhar não temos por outras questões mas que agora há dificuldade no produto rolha se calhar agora desejariam termos uma em cada casa para que a produção aumentasse mas efetivamente depois essa questão também nos leva a outros problemas os problemas ambientais nomeadamente não só a poluição das águas mas também a poluição do ar que muitos lamaceses também já se queixam efetivamente se o PEC estas cortiças tivesse sido uma realidade essas problemáticas tivessem diminuído também considero que veio tardio o projeto e ao mesmo tempo entroncou também nesta questão que o Eusébio referiu que é as pequenas empresas pequenas médias empresas não terem capacidade para se deslocarem para essas zonas industriais e fazerem todas essas estruturas que eram necessárias à época obviamente que só as grandes empresas e podemos dizer aqui se calhar em Santa Maria de Lamas só a Morinha que conseguiria fazer essa passagem de um local para o outro mas depois em termos de metros quadrados se calhar também não teria o suficiente para aquilo que eles precisavam e portanto temos aqui uma bola de neve dentro desta questão portanto é preciso também ter alguma cautela nisto obviamente que nos negócios privados não temos que colocar lá a foice e sear alheia mas temos que de certa forma tentar fazer com que isto não seja ou melhor a transparência mais uma vez aqui a ser necessária em tudo aquilo que envolve estes negócios o Madiol Oliveira diz que o maior polidor de Lamas nunca seria deslocado para o PEC entenda-se não sei quem é fortuoso também bom eu hoje ao fim da tarde eu eu pedi ao fortuoso para tentar falar mais próximo ele está destreinado não tem treinado estou de facto estou ao fim da tarde coloquei-me um papel de investidor e um investidor tem que procurar ferramentas para fazer um levantamento como é que vai fazer o seu investimento quero dizer com isto há um portal que chama-se T-Invest que foi de um programa operacional da Comunidade Europeia no qual há um levantamento dos municípios tanto a nível das famílias como das empresas e que neste caso como tu sabe eram as empresas fazer o levantamento e dias passais há uma zona industrial em Lamas que é a zona das Badaladas tem aproximadamente um milhão de metros quadrados por isso há uma zona industrial em Lamas balada balada deve ser balada e já agora em Moselle Josébio de fundão está construído parcialmente toda construída parcialmente não totalmente construída segundo o portal ah está bem o portal e é o que está aqui é um portal todos os serrenos têm dono todos os serrenos têm dono é um portal oficial o T-Invest o casal casal está prevista no caso do Lusoparque no caso do Lusoparque segundo aqui o portal está principalmente construída e uma das coisas que eu notei em várias zonas só uma dúvida um milhão de metros quadrados do industrial da balada é o que está aqui no portal 900 para ser mais rigoroso 996.527 metros quadrados é o que está aquilo sobe por lá cima mas a maior parte daquele terreno é Rimeão vocês podem ver é o que está é o que está é o que está mas é balada mas é balada Rimeão que há balada lá mas também oh Nelson em princípio foram dados dados para o município a entidade uma coisa que achei imensa piada mas não é Lamas com a certeza uma coisa que achei imensa piada é que também há item é um nome muito pomposo às zonas que é áreas de acolhimento empresarial eu achei imensa piada que ainda temos aqui a Facol a antiga fábrica de cortiça de Larosa no Conselho de Santo Maria temos 35 pontos de possíveis áreas de negócio com as zonas registriais e deve-se ter isso aí ele também não enfrenta os bombeiros a Facol não a Facol é a área da Feirense não sei mas aquilo também já que comprou que foi uma empresa de transporte pode consultar até para fazer um levantamento para estar informado para os teus clientes no caso do Luso Park esta imensa piada e há um facto incomum é uma zona recente não tem meio etare a maior parte das zonas destes pontos de negócios não tem etares outra coisa incomum os serviços de transporte públicos também indesistentes na maioria delas de serviços limpeza tem e pronto era isto queria ir por aí o bom encontro que o colega José disse que são os privados cada um é que sabe quais as linhas que quer cozer e tem que ter cuidado aos preços do mercado depois se fizermos os negócios não se pode pôr culpas de terceiros isso aí que não tem as suas opções mas é o desafio quem mostramos ouvir e aos colegas do painel fazer esta consulta deste portal que é um portal interessante mesmo para as famílias e para as empresas e pronto achei-me essa piada e pronto as coisas que o Furtuoso estuda e muito bem desde que o Furtuoso perdeu a oportunidade de poder ir para a Assembleia da República enquanto deputado do CDS ele agora tem mais tempo a questão é a questão por outros motivos por causa deste caso foi mais uma questão académica pronto isto há ferramentas nos tempos portanto ao fim e ao bom hoje em dia tu estás tendo um clique é preciso saber procurar é verdade o Furtuoso F2023 não é melhor fica 24 sou o melhor também vai ter direito a uma placa parabéns colocada por Eduardo vocês deixem-me mudar os temas que isto não pode ser mais plástico não pode ser não vamos lá estou precisando placas dentárias relativamente eu relativamente a este tema só queria referir que especulação não joga com regulação nem com planeamento só simplesmente só isto portanto isto para dizer o que isto para dizer o que para dizer que quando se diz de que a venda do preço do metro quadrado nós não temos nada a ver com isso cada um faz ora logo à partida a acontecer isto é meio caminho de facto para as empresas não se instalarem lá principalmente as pequenas empresas as que estão de facto situadas no meio das habitações essas não se vão lá instalar porque até porque os donos dos 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 terrenos e aqui é que a Câmara falhou os donos dos terrenos têm interesse que mais ninguém lá se instale e o problema começou de raiz porque a Câmara quando urbanizou estas zonas industriais deveria de ter determinado portanto as regras e deveria de ter definido um prazo para de facto as 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 instalações fossem construídas com a garantia de que iria nascer ali uma empresa isto é que era preciso ser feito agora claro como mal está no defeito agora é muito difícil porque agora não se percebe que não se vai andar aqui a expropriar tudo não é? é lógico isto não pode ser feito assim não é? agora o mal está feito o mal está feito o mal está feito é de raiz não é? está feito de raiz porque não foi assegurado de que a compra daquele terreno correspondia a uma efetivação da construção de uma 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 aqui este este é que é o problema e assim enquanto não houver esta visão e por mais zonas industriais que se possam abrir fazer se não houver esta visão de facto de criar para servir porque aliás uma série delas este tema já foi aqui debatido há bastantes anos atrás e um dos argumentos que de facto na altura era usado para a criação destas zonas industriais eu lembro perfeitamente disto era com o objetivo de retirar as empresas das zonas habitacionais com todo o risco que tudo isto acarretava eu lembro nós somos bastante fortes na cortiça não é? como as situações das caldeiras que se rebentam uma caldeira é um problema tremendo portanto e era com esse objetivo aliás falou-se inclusive na criação de estruturas para que as pequenas e médias empresas pudessem recorrer a essas estruturas para cozer a cortiça tipo um tipo um portanto uma caldeira digamos uma caldeira comunitária comunitária uma caldeira tipo uma caldeira comunitária uma caldeira que servisse aos pequenos e médios empresários que não tinham estrutura e que teria só aumentar para aquelas empresas todas portanto o mal começa de raiz portanto que não foi dado o devido enquadramento para o qual elas na altura foram teriam sido criadas portanto não podemos agora que o mal está feito agora vim dizer ai que o rei porque de facto cometemos aqui um erro já era de esperar era de esperar porque os especuladores estão cá no mercado precisamente para isto não é para comprar o máximo que puderem para depois imporem o preço e se isto acontecer o mesmo acontece com o setor da habitação não é o mesmo acontecer já se sabia que iria dar isto não é nós temos isto fazendo paralelismo habitação temos imensos prédios de lutos que podiam ser recuperados e são recuperados precisamente pelo mesmo motivo porque não há interesse porque se continuar a existir habitação deficitária o preço sobe portanto aqui é exatamente o mesmo era só isto muito bem Eduardo Eduardo dá-me só para a gente até para as respostas a mim que eu não quero falar mais sobre mas estou a dizer o seguinte que às vezes posso ter sido mal interpretado o microfone para cima eu posso ter até às vezes mal interpretado é o seguinte ao Nuno a questão nas zonas industriais a pessoa que comprou à Câmara Municipal a pessoa que comprou à Câmara Municipal um terreno numa zona industrial está lá o ônus da construção que se não fizer à reversão isso está registrado ou houve ou houve eu estou a falar de coisas diferentes uma coisa é aquilo que aconteceu por exemplo na zona industrial de Casalinha em Lourosa em que a Câmara comprou os terrenos ou fez um acordo com os proprietários e ficou continuado de lotes e fez as infraestruturais e fez uma zona industrial e aí pôs à venda e vendeu por um valor que aliás foi estipulado um valor x por metro quadrado naquela altura pronto e as pessoas que compraram eventualmente tinham uma obrigação de fazer houve algumas em algum tempo em que compraram e não fizeram nada mas isto também quer dizer que a ideia que eu tenho é que essas situações se existirem que eu duvido até que já existam já há muitos anos que a Câmara Municipal começou a tomar uma atitude de interpelar essas pessoas no sentido seguinte ou constroem ou o terreno reverta a favor da Câmara porquê? o regulamento porquê? porque a Câmara Municipal vendeu imagina a 500 escudos de metro quadrado e neste momento aquilo já estava a valer a 100 euros percebe? não é 100 que não exagero mas a 50 não sei o que e a própria Câmara começou a ver isso e penso que até impulsionada até pela oposição e tudo mais tomou essa atitude estou a falar de coisas diferentes estou a falar por exemplo da zona industrial de Mosellos as de Mosellos quer no fundão quer que a Câmara Municipal não tem lá um centímetro percebes? a Câmara não compra nada aquilo são proprietários que são Família Amorim são outros empresários mais pequenos que estão estou a falar da zona de vilas da herança dos herdeiros que agora falou a senhora dos herdeiros do Sr. Carlos Real e tudo mais que tem ali aquela zona industrial quase toda e são pessoas que aquilo está lá e que a Família Amorim portanto faz fábricas todos os dias portanto é o universo pessoal aquilo não é da empresa obviamente que eles querem transformar aquilo em dinheiro eles não pretendem que os terrenos que venham subindo até porque eles compraram que eu acabei de dizer a empresa comprou na vergada onde era possível comprar um terreno portanto é aquilo que podiam lá fazer aqui a questão é a Câmara Municipal há de chegar a um ponto que eu penso que aquilo que fez com o casalinho que é se os proprietários não se juntam e fazem eles próprios no lutamento como aconteceu na Lusoparque que a Câmara também não gastou lá um cêntimo foram os proprietários que fizeram a organização e agora estão a vender se a Câmara Municipal acho eu que tem o que fazer aquilo que fez nessas alturas é ou faz um acordo com os proprietários e há ali umas promutas a Câmara faz as obras e os proprietários depois ficam com os lotes e a Câmara fica com outros e depois vende ou então a Câmara tem que tomar uma atitude que é comprar ou expropriar para pôr à disposição e aí sim põe um determinado valor um valor base e que as pessoas candidatam e compram como foi a zona industrial de Fienges do Monte Grande foi precisamente isso eu tive eu posso aqui onde está resolvido tive um cliente que era de Lamas que era tinha uma fábrica junto à Amorim Irmãos e nessa altura precisamente quando se fez o Monte Grande para retirar as fábricas junto das habitações essa empresa candidatou-se candidatou-se e foi atribuído ali um lote na zona industrial de Monte Grande demorou algum tempo mas construiu lá o pavilhão e está desativada a unidade industrial que eles tinham em Santa Maria de Lamas aquilo é um terreno que é propício para a construção em altura ou o que seja o que é que eles vão fazer ou pá não sei a empresa tem aquilo aquilo não é para construir nenhuma fábrica ele será para construir habitação quando vão fazer não sei mas que a Câmara Municipal que leste demorou algum tempo a Câmara Municipal notifica os meus amigos ou constroem ou então a gente vai reverter aquela venda daquela situação mas isso era uma coisa que era da Câmara agora a Câmara imagina que eu tenho um terreno ou tu tens a Câmara não pode dizer ou meu amigo ou constrói ou então a gente vai lá buscar isso é uma questão negocial não é por lei eu não me estou a referir a essas zonas industriais eu estou-me a referir às zonas industriais planificadas pela Câmara mas essa zonas está tudo vendido a Câmara não tem terrenos nenhum a Câmara não tem terrenos nenhum se tu fostes ver nada está construído está quase tudo construído depois há coisa ali está tudo construído no PERM não está tudo construído nem de longe nem de perto do PERM não mas o PERM não é a Câmara o PERM não é a Câmara o PERM é uma situação que as pessoas têm que perceber a Câmara são todas as licenças e o PERM é uma coisa mais complicada se calhar para explicar mas vou tentar explicar-se aqui muito sucintamente a Câmara Municipal na altura para acudir à questão das socatas fez um acordo o PERM não é intermunicipal é é intermunicipal fizeram criaram o PERM em si é uma sociedade que é uma sociedade que é detida pela Associação de Municípios de Santa Maria da Feira Santa Maria da Feira Terra de Santa Maria Santa Maria da Feira Oliveira das Meias Sã João da Madeira penso que a Arouca também faz parte não sei o quê Valcâmara penso que também eu penso que aquilo mais ligado à ADTREM foi quase os mesmos conselhos e identificaram nesses conselhos todos quais eram as situações de socatas que era preciso deslocalizar e a 83 ou se uma coisa isto está está bem publicado e então exatamente eles quiseram mas não fizeram o problema mas está aqui mas está aqui mas isso aí há a hipotência de alguém porque o que é que acontece a Câmara e eles criaram ali e fizeram e houve fundos houve fundos comunitários para aquela situação depois mudaram mudaram depois o conceito e foram buscar dinheiro a fundos comunitários e inclusive tiveram um parceiro particular privado que era aquela APB de Braga não sei das quantas construções que entrou ali com injeto ao capital porque só o dinheiro que vinha da União Europeia não chegava mas é mais do mesmo a minha ideia ou a minha ideia se tem coisa a dizer as Câmaras Municipais meteram lá uma coisinha assim pequenina não estou a dizer que não meteram dinheiro mas uma coisinha muito pequenina e urbanizaram aquilo urbanizaram e efetivamente puseram à venda o que acontece por um determinado valor que foi estipulado público toda a gente se canta toda a tal obviamente deram em princípio deram primazia aos chocateiros que compraram alguns outros entretanto por idade ou porque entretanto mudou a legislação do próprio licenciamento das chocatas e aquilo que era impossível na altura passou a ser possível portanto maior parte dos nossos empresários do nosso concelho que trabalhavam com esse tipo de materiais de reciclado estão todos todos licenciados nas suas propriedades nos seus estabelecimentos modificaram obviamente adequaram mas estão todos licenciados quase todos licenciados e o que é que acontece nós temos lá efetivamente terrenos que são todos vendidos portanto quando o senhor presidente da câmara diz como presidente dessa sociedade e diz está tudo vendido está efetivamente tudo vendido está tudo vendido não está é tudo construído mas está aqui não está aqui estará construído para ir a 40% não sei se chega a 50% é capaz há uma zona ali que está a bastante para ir a 40% deve estar não chega não chega tendo em conta agora tem uma coisa que é interessante que é isso e posso dizer que isso inclusive está a ser discutida em tribunal por parte dos presidentes é que a Câmara Municipal fez como diz o Fulto do Osso fez a Câmara Municipal a associação essa associação que é proprietária do PERMA a Adritem não é Adritem é a ATMS a Associação de Municípios Terra Santa Maria da Feira Terra Santa Maria pronto isto é assim uma coisa é uma holding assim do género pronto mas isto para vos dizer o seguinte criaram aquilo criaram um conceito tipo de condomínio portanto o que é que eles entenderam que ok nós vamos vender estes terrenos e nós depois ficámos aqui a gerir tipo um parque empresarial como tens na maia só que aí eles tomam a situação e aquilo é tipo quase tipo um arrendamento aquilo não é uma situação onde tu vendes eles ali venderam venderam os terrenos todos e depois os proprietários os constóitos não há uma cláusula até porque aqui não é uma zona industrial que isso obriga a construir a construir zero vais a tu nas outras zonas industriais chegas à conservatória e aparece lá o lote e tem lá esses zonos obrigação de construir isso só vai bater no meu discurso inicial não mas é que aquilo mas aquilo não foi pronto e o problema agora que se põe não foram acautuados e agora o problema que se põe Nuno é que se está há um regulamento de utilização desse PERME um regulamento de gestão desse PERME em que o PERME a gestão fica a cargo dessa sociedade e tem um valor x por metro quadrado que tem que pagar tipo de condomínio e que agora os proprietários dizem assim mas a título é que eu tenho que lhe pagar o quê? Mas que os serviços é que me estão a prestar e aí está a ser discutido inclusive em tribunal porque a Câmara não é a Câmara mais uma vez o PERME faturou de acordo com aquele regulamento e agora os proprietários estão a pôr pelo menos alguns estão a pôr em questão a dívida ou não disso isto para dizer o quê? Não são coisas semelhantes percebes? Quer o PERME quer o ali na Usoparco da Usoparco são coisas diferentes como a zona industrial de Lourosa ou de Fienges são coisas diferentes nós temos que ver agora aqui continua a dizer a mim o que me preocupa não é o que já está feito porque se aí que está construído ou vendido não sei das quantas pá que se aplique os regulamentos a mim o que me preocupa é efetivamente terrenos que estão afetos as zonas industriais que estão na mão dos particulares do António do Zé do Pinho não sei das quantas e que não há meio de instrumento nenhum para obrigá-los ou a construir ou a vender e eu entendo que isso a solução para pôr criar pelo lado da oferta mecanismos para que regule e portanto baixe não sei das quantas ou então pelo menos crie condições a preços que sejam mais controlados que a própria Cá Municipal tome essa iniciativa seja mais proativa por multas com os proprietários com que seja que eu faço mas desculpa o Eduardo é o Eduardo que eu te interrompi Eduardo para concluir mesmo vamos ter que ser muito breve temos que partir para as notas finais não há horas extraordinárias de Eduardo as minhas notas finais aqui a Alexandre o Cibre de Eduardo já está vindo são 700 euros por emissão e não recebe mais do que isso deixei a falar faço das minhas palavras o comentário que o Nuno fez em relação ao debate que estava a ser aqui isto está tudo muito próximo noto aqui uma certa aproximação PCP-PSD PP-Bloco de Esquerda Alexandre está isolado eu gostava era que o PSD as coisas do arco-íris já não são as mesmas eu gostava que o PSD se aproximasse mais àquilo que o José Biu diz não sendo eu militante e não querendo eu mandar na casa dos outros porque a verdade é que a Câmara Municipal neste assunto tem tido pouca mão e muita pouca intervenção apesar de se gabar e de vir aos jornais especialmente em campanhas eleitorais dizer que vão-se criar não sei quantos postos de trabalho é Miss Kitchen eu ainda sou do tempo da Miss Kitchen sou novo sou novo mas também se é para criar postos de trabalho com mão de obra muito muito má é péssimo sobre as jornais industriais o Eduardo vai doar os 700 euros da emissão de hoje para a ajuda da construção do palco do Papa não os 700 euros é para a colocação da placa do virtuoso não era isso que estava estipulado dizer ainda sobre as zonas industriais no Conselho acho que elas foram crescendo sobre uma perspectiva de autarcas passadas e atuais um pouco muito pouco ambiciosas numa perspectiva de que não estavam à espera que o Conselho crescesse não estavam à espera que o Conselho se desenvolvesse e que a população aumentasse foram construindo as zonas industriais mais ou menos e foram também as licenciando onde elas não existiam os erros foram cometidos e agora devem ser resolvidos mas por exemplo olhamos para a zona industrial da Rifana caótica a zona industrial da Rifana do ponto de vista arquitetónico é caótica e urbanística quer dizer estamos a falar de uma zona industrial em paralelo com pouco espaço de manobra para camiões escassíssimos lugares de estacionamento acessibilidades medíocres e estamos à espera que as pessoas queiram investir neste território e a minha pergunta é o casalinho é quase igual mesmo os acessos à zona industrial do Monte Grande também são péssimos diga-se de passagem estas cortiças haverá resolver isso sim mas o eixo das cortiças já se falava ainda não era nascido se calhar dizer o seguinte ainda sobre isto ou seja que tipo de empresas é que vêm para estas zonas industriais essa é a pergunta que nós fazemos nós temos zonas industriais adaptadas para tecnologias avançadas de ponto de vista de rede de ponto de vista de alimentação ou seja de ponto de infraestruturas de acessibilidades temos ou não temos? não temos não temos quem é que vem para aqui é a mão de obra pouco qualificada empresários pouco refinados empresários sem essa preocupação social e estamos a atrair emprego precário mas as coisas são como são isto dizer que se cria para os seus trabalhos se depois os seus trabalhos são baixos de pouco adianta dizer ainda mais algumas breves 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 considerações a especulação é uma realidade quer dizer a ideia que existe uma mão invisível dentro das zonas das zonas industriais também acredita quem quer mas eu acho que há aqui outra questão que já foi levantada no passado e que acho que é importante ser trazida para debate uma câmara municipal que se preocupe com a qualidade de vida dos seus habitantes e até queira atrair empresas tem uma rede de transportes públicos que leva as pessoas às zonas industriais ponto é o que se faz em conselhos civilizados é o que se faz em conselhos próximos da modernidade os empresários gostam disso e os trabalhadores ganham com isso toda a gente ganha o ambiente ganha com isso não é preciso ter tantos lugares de estacionamento as empresas de transporte têm garantia de utilizadores é preciso que haja vontade política e eu não sei que carreiras é que existem em Santa Maria da Feira para as zonas industriais não sei sinceramente não sei não sei se existe se existe ou seja são escassas e não há uma preocupação da Câmara Municipal desse sentido além de ser uma medida ambiental importante é uma medida social é uma medida económica que a Câmara Municipal não procura nem coloca dentro dos seus ou seja dentro das suas prioridades e não fará sentido quando um empresário quer se instalar no território querer saber se os seus trabalhadores tenham uma qualidade de vida ao ponto de terem um autocarro que o leva ao posto de trabalho eu já nem sequer estou a dizer que tenho que buscar todas as ruas ou ao que o valha não mas carreiras basilares de autocarros que levem centros de freguesia às zonas industriais por exemplo e depois a partir daí hajam outras redes de autocarros não existe ou seja temos uma temos uma visão em relação à indústria atrasadíssima desse ponto de vista quando o Eduardo for presente da junta de freguesia de Fienges teremos o Monte Grande em dobro teremos hoje as justiças a chegar ao Monte Grande e uma placa e uma placa e só bem inaugurar uma rua se tiver uma paragem de autocarros tem que ter uma paragem de autocarros é bem tarde tudo muito bem e temos uma placa em Fienges em homenagem ao Fortuoso de Mãe e rua ao lado do autocarro e rua Fortuoso de Mãe não isso aí só se faz quando as pessoas morrem eu não desejo isso aí pode-se homenagear as pessoas em vida mas caros partimos mesmo a correr para as notas finais e eu queria dar-vos parabéns são 220 anos da banda musical de Arrifana são 220 anos e acho que merece receber o medalhador do município e merece são muitos anos e recebeu precisamente o reconhecimento da parte do concelho Eduardo notas finais temos duas notas muito breves uma em óbvia solidariedade com a luta que está a ser travada pelos professores no concelho e no país acho que é uma luta mais do que digna e que não quer dizer apenas em relação à salvaguarda dos direitos dos docentes mas também à visão que nós temos sobre a própria escola pública e vejamos se os problemas todos que nós estamos aqui a debater têm como responsabilidade a Câmara Municipal eu nem quero imaginar o pesadelo se a descentralização for levada a cabo como algumas pessoas a querem colocar eu não estou a imaginar a Câmara Municipal a ter mais poder sobre as escolas porque aquele poder que tem o resultado está aí e já falámos aqui de espargo por exemplo a segunda nota é de dizer que é de lamentar que noutras Câmaras Municipais das mesmas coisas políticas que estas se gastem milhões e milhões de euros porque vem cá um Papa com tanta gente sem casa com tantas pessoas a passar fome nesta crise e acho que os autarcas e as pessoas que falam sobre a vida autárquica têm que denunciar este tipo de situações porque depois os populismos crescem e ninguém sabe e ninguém sabe porquê Há autarcas do Bloco nessas Câmaras? Sim o Bloco está a fazer isso em Lisboa também Muito bem Nuno Bom Três notas muito rápidas Primeira solidariedade também com a luta dos professores Mas com os professores Uma coisa que eu era para dizer a Eduardo Para que é que nós precisamos dos professores quando nós tivemos um primeiro-ministro que fez uma disciplina num domingo à tarde Tivemos um ministro que tirou um curso com equivalências Já não precisámos de professores Não, mas deixa-me dizer-te o seguinte com a solidariedade com a luta dos professores mas com os professores que estão verdadeiramente organizados no movimento sindical e não com esta loucura que é este movimento agora do stop Isto é claramente estamos a falar de grebes loucas porque isto grebes de tempo interminado isto não faz sentido nenhum isto vai levar à loucura vai levar à loucura de alunos pais e de todo o sistema educativo portanto nós temos que verdadeiramente volto a referir estamos solidariedades com a luta com as reivindicações que são pedidas são reivindicações que da parte do PCP já há muito tempo que tem alertado para que olhem para os professores inclusive é engraçado que agora o PSD inclusive está bem com bandeiras de que o PCP de que o PCP já há muito muito há muito tem vindo a falar de valorizarem a carreira dos professores aliás foi o governo do PSD e do CDS que disse aos professores para eles irem para fora para eles irem para fora para eles irem para procurar soluções lá fora portanto isto quando era um governo portanto e agora vêm dizer agora passado todos estes anos vêm dizer que de facto há que olhar e valorizar a carreira dos professores isto era a primeira nota a segunda nota que queria dar portanto no próximo sábado este sábado às três e meia vai ser apresentada na Casa de Cultura de Lourosa com o patrocínio da Junta de Freguesia de Lourosa o livro de Albano Nunes portanto os processos revolucionários análise completa e perspectivação histórica portanto com o próprio autor portanto desde já estão todos convidados a estar presentes na Casa de Cultura de Lourosa e terceira nota dizer que estamos solidários com o movimento de utentes pela reabertura do balcão da Caixa Geral de Depósitos do Lubão portanto está a decorrer neste momento já há coisa de dois, três meses portanto o movimento de utentes que estão a incitar todos os esforços pela reabertura da Caixa Geral de Depósitos e dizer-vos também que o Executivo Camarário já por duas ocasiões quando questionado se estaria disponível para juntamente com a população lutar pela reabertura do balcão da Caixa Geral de Depósitos simplesmente foge à questão e não diz diz que não há reversão no processo e que é um processo consumado mas não diz textualmente e claramente se está ou não está disponível para lutar com a população destas três notas muito bem meia-noite e temos as notas finais a acabar mesmo Alessandro quem é estes? isso me excluo-se falar muito eu tenho aqui algumas notas algumas são algumas chamadas de atenção dado que os temas não estavam relacionados com isso mas dar nota e para que quem possa fazer fazer alterações a estas situações nomeadamente pavilhões que temos no nosso concelho com infiltrações e que temos alguns jogos e atividades a serem suspensas nesses pavilhões devido a essas infiltrações resultantes da falta de manutenção dos mesmos uma sugestão para zonas que vamos tendo agora de pontos críticos do concelho onde há formação desejada e que com este tempo atual causam diversos acidentes e portanto se calhar termos aqui alguma sinalização referente a esta questão um terceiro ponto está relacionado com aquilo também que já falamos aqui com o trânsito na saída do Mercadona que é feito apenas só por um lado e que se calhar é necessário fazermos aqui a alteração a esta postura de trânsito porque o trânsito entre as 18 e as 19 torna-se um bocadinho caótico e portanto é necessário rever esta situação depois dar uma nota relativamente ao desporto o nosso atleta Ivo Rocha que vai representar Portugal em Itália e na Grã-Bretanha nos próximos tempos portanto parabenizá-lo por isso e desejar que tenha os maiores sucessos o clube académico da feira também teve na liga dos campeões europeus contra a vice-campeã europeia espanhola pela primeira vez aconteceu isto aqui no clube e portanto também desejar-lhes sucessos nestas suas competições e pelos vistos não houve representatividade presença representativa das forças políticas neste evento e portanto se calhar era importante que também tivesse acontecido já falamos aqui no evento que vai haver dia 2 de fevereiro no Europarque às 17h15 que vai falar sobre o futuro da linha do Vouga portanto estarão presentes vários técnicos para explicarem as diferentes perspetivas para o futuro da linha do Vouga se calhar 17h15 não é a hora mais adequada mas quem puder estar presente é necessário ver é entrada gratuita mas é necessário haver inscrição e por fim dar aniversário também à banda da Rifana mas juntar-me aqui aos 44 anos da Cersei aos 38 anos da Sincorque e aos 34 anos das Juvecetas a Juventude Sanguedo que vai comemorar este aniversário com o espetáculo de teatro no próximo sábado para finalizar e dado que os meus dois colegas de painel também tocaram no assunto e isto toca a mim diretamente e portanto obviamente que me junto à luta dos professores não podemos deixar de dizer que há passos que estão a ser dados em algum caminho certo falar aqui de que realmente a municipalização do ensino não me parece que isso venha a acontecer e isso já foi também dito várias vezes pelos nossos governantes mas continuam a querer realmente fazer ruído nesta situação e se calhar também aqui se os sindicatos não pensassem nas coisas políticas mas pensassem efetivamente naquilo que são os direitos dos professores e da escola pública porque os professores não estão em greve só por si mas também por tudo aquilo que é necessário na escola pública os professores são uma facção disso mas os assistentes operacionais a falta de recursos humanos portanto há uma série de coisas que estão aqui nesta luta e não são e não só apenas o dinheiro como algumas pessoas querem causar esse tipo de ruído à volta desta desta luta e destas greves que existem obviamente que causam muito desconforto também me causam a mim próprio também me causam a minha família mas temos que nos unir nesta causa porque sem professores também não existem outras profissões Muito bem notas finais José Pico e Bromelinho Olha eu acompanho até porque a Alexandra fez o favor de algumas notas que eu tinha aqui para apresentar já as apresentou portanto eu revejo-me precisamente naquilo que a Alexandra acabou de dizer e só dois pontos que é o seguinte o Eduardo falou disso acho vergonhoso o custo do palco para o Papa Francisco vir cá na coisa acho vergonhoso e custa-me acreditar atendendo às palavras e aos gestos que têm sido feitos pelo Papa Francisco que se eventualmente chegaram aos ouvidos o custo deste que ele se quere é capaz de ser menino para dizer que não venha ou que aquilo que se reduza porque por muitas justificações que o Sr. Presidente da República ao lado do Sr. Presidente da Câmara a obra nem da Câmara nem da Presidência da República é uma obra que vem da Santa Fé da Santa Sé vem do 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 o palco o palco é investimento da Câmara é pago mas é feita em função daquilo que é exigido depois hoje já vem dizer que se calhar vai ser para o como é que se chama aquela coisa novos e para outros inventos não mas o qual é o invento das tecnologias o Web Summit quer dizer ouvi hoje o Presidente da República dizer vai ser apresentado para o Web esqueçam não tirem a areia para os olhos das pessoas aquele valor é eu acho que é mesmo é contra aquilo contra aquilo que eu como católico não está em causa isso seja quem fosse até poderia ser do meu pai se fosse do meu pai eu estaria a criticar aqui da mesma maneira acho que isto que é indecoroso indecoroso atendendo à situação atual do mundo e em Portugal acho que é indecoroso e depois se calhar se fosse com outros papas se calhar até eu acho que este papa que fere a sensibilidade dele social e eu acho que isso que não faz sentido nenhum e outro sei que é muito de viabilidade eu não gosto de fazer muito publicidade mas agora também uma coisa que me apraz é ver se serve de exemplo eu tomei conhecimento penso que isto também é público que os funcionários da Mercadona o valor mínimo portanto dos caixas e dos repositores é 1200 euros por mês o salário deles e portanto eu espero que sirva de exemplo para as outras congéneres que utilizem isto porque se os espanhóis vêm para cá e conseguem ganhar dinheiro parece-me que não chega tanto mas independentemente disso aquilo que a gente está a falar dos outros é que é o salário minacional e pouco mais daqui a pouco os professores ganham menos pronto mas aquilo que eu quero dizer é isso se vem um grupo espanhol e naquela área e consegue ter rentabilidade e consegue pagar aqueles salários eu acho que é um bom exemplo para que eu estou a falar cada setor é um setor e portanto acho que deviam de copiar os bons exemplos e portanto se a gente quando censura os mercadores porque tinha o mercado tradicional e que não sei das quantas e é feito junto às estradas que cria obstáculos e tudo mais também tem estes bons exemplos que acho que nós devemos salientar se não chega a 1.200 e incluído ao décimo já disse o Ricardo Jair Sousa olha deixa-me só relativamente ao palco e dado que o valor é extremamente exorbitante e condeno piamente e tenho pena que realmente existam pessoas da da diocese à frente destas decisões mas dizer andar a pedir dinheiro aos jovens para participarem nestas jornadas mundiais da juventude que também é um valor bastante elevado os jovens andarem a fazer a encariação de fundos andarem a tentarem há anos para conseguirem ir a estas jornadas mundiais da juventude com o mínimo de custos para as suas famílias e depois termos esta notícia termos pessoas voluntárias termos uma série de exigências para poderem participar nas jornadas mundiais da juventude e agora virmos com esta esta bomba de 4.2 é muito é muito mais ível é 4.2 mas mais a parte das fundações essas fundações que é mais isto sim é um pecado não é mais um milhão e tal de euros isto sim é pecado o custo a pagar é o ponto 2 um parco dizia isso mesmo hoje num comentário de facebook que realmente é um pecado que não tem perdão e portanto eu espero que haja um retrocesso neste valor notas finais para terminarmos mesmo já é quinta feira muitas notas já foram ditas em mente da banda musical da refana e da junta do sanguedo uma nota que também ia-me a referir é a questão da linha do voga de facto como já referiu no dia 2 de fevereiro vai haver uma conferência com o qual o tema é o futuro da linha do voga mas de qualquer forma eu queria fazer aqui um breve comentário às declarações públicas da senhora deputada Susana Correia que deu o Correio da Feira no qual ela diz lá numa parte do comentário dela diz que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas que era o responsável pelo fim queriam combater o fim da linha do voga bom e agora lembra a Susana fonte minha fonte esquerda esquerda net 26 de junho de 2011 o estudo do governo sócodes dada à troca propõe o feixe de 800 km da linha férrea entre os quais 96 km é da linha do voga por isso quem tentou encerrar a linha do voga foi um governo do PS e não um governo pelo fim do governo da troca isto é para dizermos ter cuidado às vezes com estes com estes com estes comentários públicos porque como já disse hoje no programa há memória escrita e está todo resistado e por isso que às vezes não passa não passa sempre em relação também uma nota não é uma nota final mas ali um comentário muito breve onde disse a relação aos professores se calhar no período da geringonça houve mais professores a sair de Portugal que no período da troca mas eu não disse que saíram eu disse que os convidaram a sair isso está escrito está registrado e tanto é e não é no esquerda.net tanto é que doutor António Costa o qual vocês salvaram salvar politicamente disse por outras palavras a mesma situação quem salvou foi em 2019 quando se propôs a votação do tempo integral e a direita se juntou toda com a vida do Costa sobre o tempo integral da carreira quem ameaçou que se ia demitir foi o Costa e a direita chegou à hora e rouou a corda quem teve a falar dos professores foi a esquerda sabem qual é o problema é tanta gente que não sabe nada da vida dos professores e opinar sobre a vida dos professores é a conclusão que eu chego é que grande parte das pessoas que opina sobre isso não sabe efetivamente aquilo que nós passamos eu durmo com um eu sei tu se calhar sabes é verdade eu sei que eu estou numa escola somos dois somos dois e ontem veio ao público o senhor professor ganhou 850 euros e tenho que fazer limpezas para ganhar para passar de despesas exatamente queres que eu no outro dia disse ao meu querido secretário-geral António Costa que vou para a mira todos os dias e portanto se o subsídio se o salário mínimo nacional é 740 e qualquer coisa eu vivo com no limiar da pobreza porque eu não ganho não consigo ficar com esse valor na minha conta portanto se eu vivesse sozinha obviamente que a minha vida seria difícil 100% de acordo contigo portanto mas o caminho está a ser feito de alguma forma e já agora o camarada António Costa o que é que disse? isso são respostas internas que ficam para mim disse-lhe assim cara Alexandra após a saída do teu companheiro do partido Pedro Nuno vamos tentar arranjar-te um ministério aqui eu relembro a minha querida amiga Sandra Souza que o pai acesta há 7 anos à frente dos síndromes olha se calhar leste o meu discurso porque eu disse-lhe exatamente isso há 7 anos é tempo demais para não termos outro tipo de medidas mas eu como sou esperançosa estes militantes hoje estão contra o próprio partido de uma forma não, não, não alguns militantes portanto estão militantes que não Eduardo verdade acima de tudo portanto independentemente do que seja muito bem meus caros resta-me agradecer a vossa presença em estúdio a vossa presença em estúdio neste regresso da Praça da República ao estúdio na 5 de outubro Nuno Vieira Eduardo Couto Fortuoso Tomé Eusebio Coimbra Morim e Alessandra Souza condição de Nelson Paes nós prometemos voltar dentro de duas semanas com uma particularidade vamos ter o direto na internet desde o início porque isto foi muito novo só hoje é que vim de estar nisto e tal na próxima temos o início o programa desde o início mesmo online estás a ser contagiado com os políticos e na próxima semana teremos aqui uma entrevista em discurso direto ainda vamos ver quem será vamos preparar isto esta semana então foi a edição de hoje da Praça da República prometemos voltar então dentro de duas semanas na próxima semana teremos mais um discurso direto então até lá